Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, antes de iniciar o vídeo aqui queria dar um recadinho para vocês, na verdade uma explicação, né? Isso por conta de alguns comentários sem noção, na verdade, e de certa forma bem grosseiros, tá? Teve um ontem e já passei por vários que eu acabei ignorando, mas me sinto na obrigação de explicar para vocês. Assim, as propagandas do YouTube não são os criadores de vídeo que colocam, certo? Então não adianta vocês reclamarem comigo que eu não tenho o que fazer. Quem não quer ver as propagandas, o YouTube tem o YouTube Premium, que é justamente para isso, né? Vocês podem assistir em segundo plano e vocês podem, vocês não têm as propagandas, tá? Então não adianta vocês virem brigar comigo ontem, uma pessoa que até está bloqueada já no canal, fez um comentário que, olha, que ela colocou a AFI quanto à propaganda e eu já deixei o meu dislike, inclusive, como se a culpa fosse nossa. Assim, o dislike engaja também. Então, quer deixar o dislike, a gente fica à vontade, a gente não pode fazer nada. Cada YouTuber está aqui colocando, né? Fazendo o seu trabalho e garanto que dando o seu melhor. E às vezes não custa nada, gente. Se você não tem paciência para assistir uma propaganda que em cinco minutos você pode pular, o que eu posso falar, né? Então, vou pedir, tá? Para vocês... Eu acredito que a maioria das pessoas que é consumidor, né? Do YouTube tem essa noção, né? Das propagandas. O YouTube precisa das propagandas para se sustentar, para sobreviver. Então, acredito que a maioria sabe disso, né? Mas fica aí a informação, tá? Que não somos nós que colocamos e sim o YouTube. Então, não adianta vir com esses comentários para nós, né? E principalmente comentários, assim, estúpidos, grosseiros, né? Isso não leva a nada, gente. Só mostra que, infelizmente, é isso que a pessoa tem que oferecer. E, honestamente, não é o tipo de pessoa que eu quero no meu canal. Energia negativa, como vocês aprendem aqui, a gente bloqueia, a gente manda embora, tá bom? Então, é explicado. Não se sintam aí magoados, né? Se vocês virem esses comentários também, ignorem, tá? Eu sempre olho os comentários. Raramente, né? Tem alguma coisa nesse sentido de grosseria e tal. Mas quando tem, a gente já remove a pessoa, já bloqueia. Ela fica comentando, ela acha que ela está comentando. E, no fundo, não aparece, tá bom? Então, era isso que eu queria explicar para vocês. Vamos à nossa leitura, né? Antes, se você é novo, chegou aqui agora, já pegou, né? Uma explicaçãozinha aí básica. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos. Deixa o teu comentário. Fica super à vontade para comentar, para trazer os seus feedbacks, os seus testemunhos. Deixa o like. O like ajuda. Quer deixar o dislike também? Não podemos fazer nada, mas o dislike também ajuda. De certa forma, acaba engajando o vídeo, tá bom? E convido também vocês para participarem do reiki, pessoal. Quem quiser participar do reiki, quem não sabe, o reiki é uma energia, não é uma oração. É uma energia de cura que ajuda em todas as áreas das nossas vidas. Então, pode ajudar na tua saúde física, emocional, mental, no financeiro. O reiki não traz amor de volta, tá? Ele pode ajudar a harmonizar as relações, mas isso não significa que vai trazer um relacionamento de volta, certo? Para participar, nome completo ou iniciais mais data de nascimento, tá? Teu nome. Quer colocar uma pessoa querida? Coloque. Quer colocar crianças, coloque. A gente tem resultados maravilhosos para as crianças, principalmente crianças que estão mais estressadas, crianças com doenças físicas, crianças que têm autismo, né? O reiki traz uma resposta muito interessante, tá? E os pets. Quer colocar o teu bichinho de estimação? Coloca o nome dele e coloca a espécie. Então, o nome, se é um gato, um cachorro, um pássaro, uma tartaruga, tá bom? Então, todas as noites, sem exceção, vocês vão receber a energia de cura do reiki. Quem é membro, toda sexta-feira recebe o reiki para a sua casa, tá? No sentido de limpeza e de proteção para a casa, certo? Vamos lá, então? Hoje, a nossa mesa real, tá? Hoje nós vamos abrir aqui a mesa real. É um vídeo longo, tá? Então, reserve um tempinho aí para assistir. Eu trouxe três opções para vocês. A primeira aqui, um quartzo rosa, tá? A segunda, um quartzo branco, branco leitoso, bruto. E a terceira, uma água marinha, que é uma pedra que vocês gostam muito, né? Certo? Então, façam as suas escolhas. Eu vou dar sequência aqui, vamos começar. Hoje o povo cigano aqui para nos amparar nessa leitura. Quarto surrosa, opção número um. Vamos ver o que vem, o que mesa real reserva para vocês. Salve, povo cigano. Hop-t-ah. Vamos ver. Mesa real. Quem não conhece, é uma leitura. Ela abrange muita coisa. Fala da sua vida toda, tá? Então, vamos ver o que eles trazem aqui para vocês. Bora lá. Bora lá. O que o povo cigano traz? É uma leitura que demora um pouquinho para montar também. Três, seis, nove. Isso aí. Vamos lá. Eita, que já tem gente precisando cuidar da espiritualidade, hein? Tem um movimento meio bloqueado aqui na vida de quem escolheu essa opção, né? O povo cigano traz aqui uma certa trava, um certo bloqueio, alguma coisa que enrosca, que trava vocês de seguirem. A gente já vai ver o que que é. A gente pode ser uma pessoa que se diz amiga, mas não é, tá? Já temos a primeira situação identificada aqui, tá? Deixa eu acabar de montar, pessoal, e a gente já segue direto para a leitura. Opa, conseguimos. Vamos lá, então. Então, o que que a gente vem ali, né? Logo de cara. A mesa real de vocês aqui pode mostrar um grande problema chegando na vida de vocês que ele está ligado a alguma amizade, tá? Alguma amizade ou alguma pessoa que possivelmente vocês confiem, tá? Mas aqui nós não temos confiança. É uma pessoa sonsa. É uma pessoa falsa, tá? Vocês vão descobrir logo, logo, tá? Tem alguma notícia chegando com relação a essa pessoa na vida de vocês. Essa pessoa que bloqueia. Pode ser aquela pessoa que vem com a energia da ajuda ou fala Ah, eu vou ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Ou aquela pessoa, sabe que sempre tenta te direcionar para o lugar errado? É basicamente isso, tá? O povo cigano fala aqui justamente para vocês tomarem cuidado com as amizades, as pessoas que rodeiam, as pessoas que circulam, as pessoas que às vezes vêm querer mandar na vida de vocês também, tá? Gente, para vocês conseguirem identificar, é uma pessoa que se mostra um pouquinho mais ágil, tá? Pode ser uma pessoa que se mostre até um pouquinho mais imediatista, certo? Então, prestem atenção se vocês têm essa figura aí próxima a vocês, tá bom? E é interessante aqui, né? Porque vocês estão meio travados, parece que a vida está... Sabe, vai, fica naquele vai, não vai, dá um passo para frente, três para trás. É por conta dessa energia, tá? Foi como eu falei, aqui está me mostrando amigos, mas pode ser pessoas que, teoricamente, vocês considerem aliados, né? Pessoas que estão aí próximas a vocês, pessoas que vocês julgavam ser fiéis, né? Ter confiança, alguém que você tinha uma parceria, inclusive, ou que você tenha uma parceria, tá? Bom, vamos lá, vamos ver o que mais. Vamos ver a parte financeira de vocês. A parte financeira de quem está nessa primeira mesa real aqui mostra, né? Um período, um passado aqui bastante sofrido, bastante complicado. Vocês veem, provavelmente, daquele momento de vida, cobre um santo para descobrir o outro, né? Tem perdas aqui, algumas pessoas emprestaram dinheiro para a família, dinheiro, cartão, nome, acabaram quebrando a cara, né, gente? Não receberam, e aqui eu nem vejo vocês recebendo dinheiro, tá? Isso aqui me mostra um pouquinho de passado. Tem muita influência de família, de parentes, situações até que podem ter acontecido dentro da casa de vocês, que deu uma desbalanceada nessa questão financeira. Mas, aqui temos uma boa notícia, tá? Uma excelente notícia, na verdade. Povo cigano, né? Traz aqui nessa mesa real para vocês, boas notícias mesmo, tá? Tem uma excelente comunicação, e as coisas começam a abrir. A vida financeira de vocês começa a entrar nos eixos, principalmente, gente, para as mulheres, tá? Eu vejo que tem um peso maior aqui para as mulheres se estabilizarem, encontrarem o caminho aí da prosperidade, o caminho do equilíbrio, pelo menos, para depois encontrar aquele caminho de ascensão, tá? Mas está muito positivo para as meninas aqui, para as mulheres melhorarem a condição financeira, certo? Tem uma cura acontecendo aqui, e é interessante, apesar de vocês tomarem aqui uma puxada de tapete com uma determinada pessoa, o povo cigano traz aqui vocês encontrando uma nova... um novo aliado, tá? Aliado, aliada, tem um compromisso interessante aqui que vai ajudá-los. Gente, pode ser, sim, um compromisso com a espiritualidade, tá? Pode ser muito bem uma corrente de preto velho, digamos assim, que vai ajudá-los, tá? Porque quando passa, né? Quando a gente passa por muitas situações onde contava com as pessoas e elas acabam nos traindo, claro que vai ser muito difícil a gente recobrar a confiança em qualquer pessoa que seja. Então, para mim, está muito ligado aqui a essa corrente de preto velho mesmo, essa corrente de... tão generosa, né? Que nos ajuda tanto. Então, ligado à espiritualidade, tá? Bom, aqui, gente, vamos ver o profissional de vocês. Bom, profissional tem também, né? Eu vejo que quem está na opção número um e quem veio se movimentando, quem veio se mexendo, indo atrás, tá? Do que quer. Estudando, se aperfeiçoando. Vocês vão ter aí, logo, logo. Pode ser até, né? Estou buscando uma nova colocação, estou buscando uma ascensão. Tem uns obstáculos no meio do caminho, tá, gente? Tem uns obstáculos. Quem tem um... Na verdade, mostra duas pessoas aqui. Um superior que seja uma mulher ou que seja um homem são pessoas que não valorizam o trabalho de vocês, né? Mas eu vejo vocês conseguindo ultrapassar isso, tá? Dentro dos próximos dias, o que o povo cigano mostra nessa mesa real? Vocês podem ser, sim, agraciados, promovidos. Aqui tem algo no sentido de vocês serem reconhecidos dentro do trabalho, mas, claro, né? Que quando a gente tem o reconhecimento, a inveja que vem junto, né? Tem alguém que realmente talvez bata muito de frente, confronte muito, rivalize muito, concorra muito com você dentro da área de trabalho, tá? O bom é que eu vejo essa pessoa saindo do teu caminho. Pode ser até uma perseguição. Aqui tem muita ideia da perseguição, tá? O povo cigano fala dessa pessoa saindo do caminho de vocês. Não sei como, tá? Mas aqui tem a ideia que a pessoa vai encontrar aí o dela, tá? Ou ela é promovida também, ou, sei lá, você trabalha numa empresa que dê para ela mudar de setor, ou essa pessoa arruma alguma coisa nova. Para mim, está muito mais ligado aqui a uma nova colocação que ela arruma, tá? E deixa vocês em paz, certo? Alguma coisa que não vai ter mais contato com vocês, quem persegue, tá? Para futuro, gente, vamos colocar aí um prazo de mais ou menos uns três meses. Vocês vão ter grandes novidades dentro da área profissional. Não interessa se você está empregado ou se você não está, tá? Quem está buscando emprego, eu vejo as coisas se movimentando já a favor de vocês. Então, mais entrevistas, vocês talvez abrindo leque aí para buscar uma colocação diferente, uma colocação em lugares diferentes aqui, tá? O povo cigano traz muito isso. Fala para vocês, assim, busquem o que a gente fala, né? Busquem aí novos horizontes. Ah, hoje em dia, sei lá, eu trabalho numa indústria X, eu vou buscar trabalhar na indústria Y, preciso mudar um pouco. Eles estão pedindo essa mudança aqui dentro do profissional, tá? Não vejo que vocês estão tão felizes com o que vocês fazem profissionalmente. hoje em dia. E quem está buscando, pessoal, essa ideia de se aperfeiçoar é o momento perfeito. A ideia do trabalho mental, a ideia de trabalhar essa questão do conhecimento, da inteligência de vocês, né? Do aprofundamento. Vou me especializar. Gosto muito de coisa X, vou me especializar. Se especializa, então, tá? Eles trazem muito essa ideia aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ó, é muito interessante, né? Eles estão trazendo mesmo, tem alguém aqui que é perseguido, pode ser no trabalho ou na vida, tá? A gente consegue abrir aí para muitas, para um leque grande, né? Mesmo porque nós estamos numa leitura coletiva. Mas quem vinha sofrendo perseguição, essa pessoa que estava aí, né? Te tirando do sério, estava tirando a tua paz, também sai do teu caminho, tá? Espiritualidade trabalhando fortemente aqui para essa pessoa sair do teu caminho. Então, confia. Tem muita gente rezando, muita gente pedindo, pedindo livramento, pedindo que essa pessoa encontre o caminho dela, que saia, né? Que, ai, realmente deixe vocês em paz, tá? E essa pessoa vai deixar vocês em paz. Confiem e fiquem tranquilos. Para a grande maioria que, assim, posso falar que 95% é uma mulher que tira o sossego de vocês. E para uma parcela menor, vocês são perseguidos, tem gente que é até sabotado. E nem desconfia, tá? Mas, povo cigano traz isso vindo à tona na vida de vocês. Vocês vão descobrir quem que está realmente sabotando vocês, ou na vida pessoal, ou na vida profissional, tá? Às vezes a pessoa está sabotando e você também não consegue realizar, não consegue entender muito como uma sabotagem. Mas vai acontecer algo que vocês vão ver que essa pessoa realmente sabota, tá? Então, alguma coisa vem aí à tona, vocês vão conseguir provar. Vai ficar muito clara essa situação, certo? Bom, para mulheres aqui, gente, nós temos um... Eu acredito, né? As meninas que estão nessa opção número um, primeiro, né? Vocês estão com uma energia, uma força, uma iluminação, a gente pode falar, alguma coisa bem poderosa, tá? Vem um futuro promissor, sim, na vida de vocês. Abre aqui, gente, um ciclo de vitórias, um ciclo de conclusões e um ciclo onde a tendência é que as coisas comecem a ser mais tranquilas. Uma vida nova, tá? Para falar aí a expressão correta. Então, uma vida nova aqui no caminho de vocês, isso está começando, né? É interessante porque parece que está acontecendo uma grande limpeza e a partir dessa limpeza, limpeza que a espiritualidade ajuda vocês e que vocês mesmos estão fazendo e essa limpeza traz essa vida nova, traz um novo ciclo, só que é um ciclo diferente aqui, tá? É um ciclo de prosperidade, é um ciclo, sim, de fertilidade, né? E de muita vitalidade também, tá bom? Falando em vitalidade, o povo cigano fala aqui, ó. É interessante, gente, sabe a ideia que me vem? Assim, muita gente conseguiu identificar pequenos problemas aí que tinha de saúde, né? Saúde física mesmo, identificou pequenos problemas aí no passado, às vezes ajustou a alimentação, ajustou o remédio que toma, trocou um profissional e consegue hoje em dia ter uma vida um pouco mais saudável, um pouco mais tranquila, mais equilibrada mesmo, né? O povo cigano está falando para algumas pessoas assim, tem algo dentro da tua casa que ainda te deixa doente, ou é algo, ou é alguém, tá? Eles trazem essa pessoa que contamina o ambiente, a gente sabe, eu sempre falei bastante para vocês aqui da somatização, quando a gente vive num ambiente irritado, num ambiente pesado, a energia pesada, pessoas que só reclamam, pessoas que só falam mal das outras pessoas, é inevitável, né? Uma hora ou outra, a nossa energia cai, não tem como a gente combater tanta energia negativa sozinho, tá? E assim, o povo cigano está falando que o que adoece vocês dentro da casa de vocês também vai ser tirado do caminho, tá? Gente, pode ser uma relação, né? Pode ser uma pessoa, pode ser alguma coisa relacionada à própria casa, principalmente, gente, se você mora em uma casa que é uma casa de herança, preste atenção no histórico, se você mora numa casa que tem um histórico mais pesado, mais estranho, né? Sei lá, você comprou uma casa, alugou uma casa que as pessoas brigavam muito, teve alguma coisa estranha ali dentro, casais se separaram, tá? Teve alguma outra atividade ali dentro? Aí você fala, ah, isso não tem problema, né? Isso, eu tiro de letra, essa energia aqui, tá falando que isso pode estar atrapalhando a tua saúde, olha que interessante, tá? Mais ou menos, quem gosta um pouquinho de Feng Shui, às vezes dá uma estudadinha também, né? Eu acho que não tão profundamente, mas dá uma estudada, gente, às vezes, uma posição de um móvel, alguma coisa estranha que você tenha dentro de casa, uma cama que dá pra você mudar a posição, né? Quem tem a possibilidade de colocar a cabeceira da cama de vocês aonde o sol se põe, o sono é mais tranquilo, o sono é mais revigorante, tá? Lógico que sempre, aliando aí as técnicas que a gente fala, vocês podem usar uma alfazema, como eu sempre falo pra dormir também, tá? Mas, o que que é fato aqui? Que essa energia sai, tá? Essa energia sai da casa de vocês, sai do caminho de vocês. Tem muita gente aqui que tá planejando uma mudança de casa, gente, vocês vão conseguir, tá? Tá dependendo de um recebimento, dependendo de um papel aqui, eu não vejo demora, né? A gente tem ali um cavaleiro, gente, o cavaleiro vai trazer uma mudança muito rápida, uma mudança muito feliz. quando vocês forem ver um novo imóvel, aluguel, comprar, né? Tenta dar uma sondada, né? Quem que morou aqui antes? Pra onde o pessoal foi? O que é que aconteceu? Eu acho que eu já até contei pra vocês, né? De um vizinho que eu tive e que era assim, o primeiro casal com duas crianças, gente, era só briga. Depois saiu, depois entrou um outro casal também, briga, acidente, nossa senhora, olha, foi feio. Saiu esse casal, entrou uma outra família que era briga, gente, vocês imaginam o padrão energético que aquela casa não estava carregando, mas era assim, briga de xingar, de... Tem detalhes aqui que não dá nem pra falar que vai que o YouTube, né? Corta o meu vídeo aqui, mas é bem assim, coisa de chegar à polícia, tá? Pra vocês terem noção. Por isso que é importante. Outra coisa, Quem tá procurando casa, gente, entra na casa, vocês se sentem morando naquela casa, né? Porque isso aqui traz muito, vocês se sentem com essa vida nova que o Sol tá trazendo pra vocês? Vocês se sentem iluminados? A casa tem, independente, né? De qual tipo de casa que seja, vocês têm que sentir que seja um... É, que seja aconchegante pra vocês, seja o teu porto seguro mesmo, que seja um ponto de luz, então é isso que o povo cigano traz aqui, tá? Usem muito a sensibilidade de vocês, usem muito, gente, a intuição de vocês, anda pelos cômodos, e aí, o que que eu sinto? Eu me sinto bem, eu me sinto mal, lembra que eu já ensinei pra vocês? Ativa as mãos aqui, ó, a gente tem muitos chakras aqui na palma das mãos, ativa as mãos, se puder, gente, coloca a mão, né? Ah, tem um... tem uma porta, tem alguma coisa estranha, tô sentindo quente, tô sentindo frio, né? Quente, normalmente, é uma energia boa, né? Frio, normalmente, é uma energia ruim, então sinta isso, tá? Às vezes, no portão, na porta de entrada da casa, certo? Eles estão pedindo muito pra vocês usarem a sensibilidade aqui para encontrar este imóvel, quem tá em busca de um imóvel novo, tá? E afirmando aqui, com todas as letras, que algo sai da tua casa, do teu convívio, do teu dia a dia, isso vai mudar completamente a saúde de vocês, a saúde física, e posso afirmar também que é a saúde emocional, a saúde mental de vocês, certo? Bom, eles falam aqui de mais pra frente uma grande alegria em família, essa alegria envolve uma grande alteração de vida, pode ser essa mudança de casa que nós falamos, tá? Pode ser que a família aumente, pode ser algum acontecimento muito bom que venha para a família de vocês, tá? Isso pode acontecer, eu vou dar um prazo assim, a gente passa um pouquinho de três meses aí, tá? Mas tá bem marcado aqui até um, em torno de três meses, tá? A gente sempre coloca o prazo um pouquinho para cima, mas tá em torno de três meses, tem essa mudança bem importante, tá? E vai ser ainda uma mudança brusca, uma mudança que talvez vocês não imaginassem que fosse dessa grandeza, tá? Brusca, rápida e muito boa, tá? Muito positiva, traz uma tranquilidade aqui, traz uma paz que vocês tanto buscam, traz uma harmonia que vocês tanto buscam, certo? Traz aqui, sabe aquele revigorar? Tá? Então, mudanças aqui estão fortes, beneficiadas e muito evidenciadas. Bom, os meninos aqui, tá? Primeiro, os meninos aqui estão, os meninos aqui estão numa constante aqui, eu não vejo talvez essa renovação de vida tão intensa, mas uma renovação energética, gente, uma renovação diária, tá? Os homens aqui, mais tranquilos, tá? muito mais tranquilos, eles falam também, gente, busquem a solução da vida de vocês de forma natural, não forcem acontecimentos, acho que vocês me entendem, né? Não forcem nenhum tipo de acontecimentos. Aqui tá muito forte, né? O povo cigano traz muito forte aqui, gente, curas, o que a gente chamaria medicina complementar, o que era chamado de medicina alternativa, tá? Isso pra todo mundo, não só pra os homens, Fazendo um parênteses aqui, não só pros homens, mas também, certo? Então, homens que precisam aí, ai, preciso, sei lá, tô indo no médico, né? Mas eu sinto que eu preciso agregar alguma coisa, parta pro natural, fitoterapia, né? Ou tratamentos menos invasivos, sempre falo bastante, gente, homeopatia, acupuntura, florais, Tratamentos energéticos, aí, tá muito aberto pra isso, tá? Muito aberto pra todo mundo, principalmente para os homens, certo? Curas naturais, renovação de energia, tá bom? Então, pros meninos isso, né? Buscando bastante solução, encontrando essa solução, tá? Aqui, gente, sabe o que o povo cigano traz? No que vocês se dedicarem, colocarem o coração, literalmente, de vocês, vocês conseguem uma melhoria financeira, tá? A gente buscando muito, vocês conseguem uma melhoria financeira, certo? O povo cigano traz uma mensagem aqui, um contato, tá? Eu tenho muito a ideia de uma energia feminina, tem um contato aqui, e novamente, gente, é uma mensagem carinhosa, é uma mensagem amorosa, pode ter um cunho de romance aí, pode, mas não necessariamente vai ser um romance, tá? Mas tem alguém que vai te mandar uma mensagem que vai encher o teu coração, certo? Alguém que vai te trazer, inclusive, alguma boa notícia, tá? Alguma excelente notícia, a pessoa pode falar, pode te fazer uma surpresa, inclusive, né? Pode estar fazendo alguma mudança, pode estar, né, planejando algo na vida, e te inclui nesses planos, certo? Pode ser uma pessoa da família, pode, né? Pode ser um relacionamento amoroso, também pode, né? Pode muito, mas o que interessa aqui é que essa pessoa inclui você nos planos dela, tá? Nessa nova mudança, quer você junto, ou quer que você participe, que você esteja alinhado aí, digamos assim, né? Participando, sabendo de tudo que está acontecendo, tá bom? Bom, vamos ver que mais. Aqui, gente, é até um assunto um pouquinho tenso, tá? Mas assim, a gente sabe que temos muitos filhos e filhas aqui de mães narcisistas, né? Tem gente que não quer acreditar, tá? Que realmente é filho de uma pessoa tóxica, né? É aquela história, mãe é sagrada, né? Ai, tem que obedecer, tá? Então pode ter muito essa crença enraizada. Mas povo cigano traz aqui, vocês descobrindo, gente, realmente a real face dessa pessoa, pode ser uma mãe, pode ser uma avó também, tá? Mas está muito ligado aqui a questão da mãe, tá bom? Para quem tem pai ainda, né? Pai que está... Participação especial, gente, estão aqui do meu lado. Para quem tem pai, gente, pai que está... Oi, viúvo, pai que é solteiro, vou falar para vocês assim, tome um pouquinho de atenção com quem que esses pais aí estão se envolvendo, tá? Com quem pai, né? Está se envolvendo, porque tem alguém aqui que está querendo aproveitar de alguma forma deste pai. Pai de vocês, pode ser avô também, né? A gente sabe que tem muita gente com um pouquinho mais de idade ainda aqui, né? Está na pista aí, quer um amor, quer viver e não é errado. E o povo cigano fala, né? Fiquem um pouquinho atentos a pessoas aproveitadoras, pessoas aproveitadoras que vão querer fazer algum tipo de... Vão querer namorar até querer casar, tá? Depende do lugar, a gente sabe que tem leis que protegem, né? Mas, gente, não custa vocês ficarem atentos aí ao que acontece ao redor, tá? Principalmente, pais que são... Sabe aquela figura que é engraçada, né? Aquele pai que é animado, né? Um avô... Aqui eu tenho uma pessoa de um astral muito alto, de um astral muito gostoso, que com certeza, né? Tem um magnetismo muito grande, tá? E com certeza vai atrair, né? Pessoas diferentes, pessoas mais jovens, inclusive, e pessoas interesseiras também, então prestem um pouquinho de atenção, tá bom? Vamos ver o que mais que o povo cigano traz para vocês. Falamos de saúde, né? Energia da casa de vocês, já falei, tá? Para a família, não sei se eu comentei isso, se eu comentei, me desculpa, tá? Vou falar aqui que para a família saiu uma energia masculina que estava travando, saiu, tá? Isso não atinge mais. Saiu do caminho de vocês, povo cigano traz esse corte aqui, né? O corte de um laço negativo, o corte de um laço energético mesmo, tá? Negativo, certo? Espiritualidade, vamos lá. Bom, primeiro, nós temos uma espiritualidade, sim, forte, né? Quem está presente aqui para vocês, gente, Oxumarei vai trazer novidade na vida de algumas pessoas aqui, tá? Nossa, vai trazer muita novidade, gente, muito bom. E detalhe, vai trazer alguma coisa rápida, muito rápida, certo? A gente tem um desabrochar espiritual, quando eu falo desabrochar, gente, não é de um dia para o outro, mas é como eu sempre comento, é um degrauzinho que vocês vão subindo, tá? Tem um degrauzinho aí que vocês, na verdade, até já subiram, certo? Só que tem uma energia que parece que não está sentando muito na vida de vocês, não está conectando muito na vida de vocês. Por quê? Porque tem uma rigidez que vocês estão carregando no passado. Essa rigidez, gente, sim, pode ser uma grande crença que vocês estão carregando, né? E o que pode ser uma crença? Ah, eu não posso acender vela para o Exu na quarta-feira, tem que ser na segunda. Quebrem essas crenças, tá? Lógico que tem dias mais fortes, tem as cores de cada um, tem uma energia mais forte? Pode ser que tenha, mas sentiu a necessidade, gente, façam, tá? É só isso, eles estão falando para vocês quebrarem essa rigidez, quebrarem essa inflexibilidade, certo? Nesse momento, tá? Quem está aqui assistindo essa leitura não tem como fugir, certo? Tem sim alguma energia que está amarrando a espiritualidade de vocês, certo? A ideia aqui que essa mesa real me passa são pequenas coisas que foram feitas e que acabam juntando e que criam uma grande energia de trava, certo? Isso já aconteceu outras vezes. É momento de vocês tomarem atitude para limparem. Uma coisa que eu lembrei que é muito boa, gente, peregum, tá? Tem um pé aqui até do meu lado, uma arvorezinha, dei uma pesquisada, tem um outro nome até que me fugiu, mas peregum é muito bom, certo? Usem ervas de echu também, amora, a folha de limão que eu sempre recomendo muito aqui é de echu, que mais, gente? Estava tão fresquinho na minha cabeça agora me fugiu, mas vocês podem, se vier até o final do vídeo, eu falo para vocês até o final dessa leitura, tá? Tinha mais duas ervas aqui que estavam na minha cabeça, mas enfim, o peregum é muito bom, a folha de amora é muito boa e a folha do limoê é muito boa também, tá? Para vocês quebrarem essas amarras, quebrarem essas essas magias, tá? Então, façam os banhos, se você não tem, gente, nenhum problema com religião, não é feito, aí não segue, né, os ritos de nenhuma religião, sim, gente, podem jogar o banho da cabeça, não tem problema nenhum, tá? Porque aqui está precisando de um corte, tá? E não é uma vez só, não é um único banho, aqui vocês vão fazer, eu acredito, gente, que uma sequência, então, entre três banhos a cinco banhos, vocês podem intercalar essas ervas, vocês podem fazer com eucalipto também, tá? Eucalipto é uma erva muito boa para remover essas energias e uma erva que sempre, né, na verdade é uma raizinha que sempre foge da minha cabeça, mas agora, por sinal, veio, é o Dandá da Costa, tá? É uma batatinha, assim, lembra uma batatinha, uma pedrinha, sei lá, pequenininha, se puder comprar ralada é melhor, tá? porque ela é dura para ralar, mas é uma erva poderosíssima também para remover essas magias, vocês podem fazer defumação, podem, mas o ideal aqui é trabalhar o campo espiritual de vocês, tá? Tem alguma coisa para colocar vocês em sofrimento aqui. outra coisa, a espiritualidade traz assim, vocês estão sentindo em alguma área da vida aí uma sensação, até difícil de escrever, mas é um negócio muito estranho, né, é um desconforto muito grande, tá? Quem está sentindo esse desconforto, o povo cigano fala assim, é hora de vocês se mexerem em direção a outra direção, na verdade, tá? Esse desconforto é para você mudar, é para você sair do lugar comum, é para você sair do comodismo, vocês pediram tanta ajuda para a espiritualidade e quando a gente pede ajuda não necessariamente vai vir tudo tranquilo, tudo redondinho, vocês sabem disso, né? Às vezes dá aquela bagunçada, é como eu falo para vocês, a gente vai arrumar um armário, a gente tem que tirar tudo, fica aquela bagunça, fica sujeira, mas a hora que a gente retorna as coisas, faz a limpeza, é outra energia. E às vezes acontece isso na nossa vida toda ou em alguma área da nossa vida, tá? O povo cigano traz isso aqui para vocês, certo? Tem uma espiritualidade muito amiga, muito próxima de vocês, é o que eu sempre falo, espiritualidade não pode nos proteger de tudo, não tem como, essa história de corpo fechado, para mim isso não existe, mas quanto mais no caminho da luz, no caminho do bem a gente andar, com certeza menos coisas negativas vão acontecer, tá bom? Você vai ter um novo conhecimento dentro da espiritualidade, uma nova entidade que trabalha com você, uma linha diferente que trabalha com você, tá? Tem alguém se apresentando aqui dentro da sua espiritualidade. Isso aqui, ó, posso falar para vocês mais ou menos em torno de uns 20 dias, tá? Em torno de uns 20 dias tem uma nova entidade se apresentando, e pode ser que fale no teu ouvido, pode ser que venha um sonho, pode ser que você veja, pode ser intuitivamente, tá? Então, tem essa apresentação aqui. Bom, é... emocional, gente. O povo cigano fala para vocês, assim, tem gente que está passando muito, aquele processo de altos e baixos, né? Aquele negócio de... tô ansioso, tô muito ansioso, e no outro momento eu tô muito triste, muito depressivo, tá? Isso aqui vocês podem aliar esses tratamentos energéticos aí, né? A meditação, ah, eu não quero passar com ninguém, então, usa essa ferramenta tão maravilhosa aqui que é a YouTube, né? Busca algum método aí que vocês possam fazer, tá? Mas precisa de um reequilíbrio emocional aqui, vocês vão conseguir, vão conseguir com toda certeza, tá muito voltado aqui para meditação, para meditação, para oração. Pode ser que esse reequilíbrio mental que vocês estejam buscando esteja em alguma distração, algum hobby, né? Ai, sei lá, eu tenho como hobby fazer um artesanato, cozinhar, cuidar das plantas, né? Fazer uma caridade, fazer um crochê, uma coisa gostosa, não sei. Mas isso também pode tirar, pode equilibrar, né? Tirar você dessa ansiedade extrema e dessa depressão, dessa tristeza extrema, tá bom? Então partam, tá? Para esse lado, tentem partir para esse lado aí que vai ajudar. Outra coisa, gente, isso vem saindo bastante, né? Assim, cuidado com a exposição, tá? Em redes sociais, sim, bem fortemente redes sociais, principalmente de coisas muito bonitas, muito chamativas. Aqui não é nem a questão da ostentação, mas é alguma coisa que causa muita inveja nas outras pessoas, certo? Tem algo causando muita inveja aqui e claro que essa energia acaba rebatendo em você, acaba caindo em você. Eu entendo que quando vocês têm uma coisa interessante, vocês querem postar, vocês querem mostrar, vocês querem compartilhar, e não é para afrontar os outros, mas sim porque vocês estão felizes naquele momento, mas nem sempre dá para sair dessa forma, tá? Eles falam aqui de uma queda de energia muito, ou até uma mudança brusca de humor de vocês. Ai, postei uma foto, né? Que nem eu estou aqui, né? Num lugar bonito, gostoso, tranquilo, é uma chácara maravilhosa. Postei uma foto, pá, esses dias, né? E tive, é triste, mas tive, tipo, não deu, acho que 10 minutos, né? Já veio a chicotada, tá? Então, infelizmente, né? Às vezes a gente não consegue compartilhar isso porque os outros não têm capacidade e acabam jogando essa energia ruim na gente, certo? Então, prestem atenção no que vocês colocam aí, né? No que vocês acabam compartilhando com os outros, tá? Bom, uma coisa que nós não falamos, certo? Parentada, não falamos, né? Vamos lá. Ó, parentes, tá? Aqui, definitivamente, tem alguém aí, pode ser que tenha um desencarne, tá, gente? Da família de vocês, certo? Mas, o povo cigano mostra aqui parentada saindo, tem uns parentes aí saindo do caminho de vocês, tá? Tem finalização aqui de relações, tem finalizações aqui que talvez estejam ligadas a outros tipos de elos, vamos supor, você tem um imóvel, uma sociedade com um parente, né? Consegue vender esse imóvel, consegue se fazer essa sociedade e esse contato que vocês tinham acaba finalizando, tá? Acaba finalizando mesmo. Tem uma conversa gostosa, animada, com alguém que é aí da tua família, mas não é uma pessoa confiável também, então presta atenção. Sabe aquela pessoa que serve pra você sentar, falar umas besteiras só e rir? É só isso, tá? Essa pessoa pode inclusive retornar, tá? É uma pessoa falsa, sonsa, que só quer festa, só quer zoar. Então, povo cigano não tá falando pra você fechar a porta, curte ali aquele momento, descontrai, mas claro, né? Falar aí besteira, amenidades, como a gente fala, sem dar muitos detalhes, certo? Aqui também, né? Alguém entra em contato com você, algum familiar que estava distante entra em contato e é pra você ficar bem desconfiado com o teor dessa mensagem. O teor dessa mensagem pode ter a necessidade de um papel, de uma aprovação, de uma assinatura tua aqui, ou até de algum outro familiar teu próximo, tá? Então, a pessoa vai falar, não, porque, né? Eu vou fazer tal coisa que tem uma herança, sei lá, eu preciso da tua assinatura. Vê bem o que você assina também, tá bom? Bom, relacionamentos. Gente, quem tá na opção número um, talvez esteja num período um pouquinho difícil, né? Relacionamentos que já estão sólidos, já estão estabelecidos, tá? Então, o povo cigano fala que isso vai passar, tá? Quem tá numa relação, eu não vejo corte, eu não vejo finalização, tem esse período aí de afastamento, mas tem esse ajuste, vocês conseguem ajustar, tá bom? Agora, quem tá buscando uma nova relação, o negócio não tá muito bom, tá, gente? Aqui traz pessoas interesseiras, aproveitadoras, pessoas que não fazem, não casam com a energia de vocês, tá? principalmente se vocês conhecerem pessoas que moram muito distantes, pessoas que querem as coisas muito rápidas, né? Conhecer uma pessoa que mora lá num estado aqui a mil quilômetros de distância, a pessoa já quer vir, já quer me conhecer, já quer namorar, tem alguma coisa estranha aí, tá? Então, esses conhecimentos rápidos, certo? Pra algumas pessoas tem um antigo relacionamento aqui que já tá rondando, já inclusive, ou já mandou uma mensagem, ou já ensaiou mandar uma mensagem, preste atenção, certo? Porque é outra situação enrolada, tá bom? E quem tá, gente? Se você tá numa relação, essa relação tá legal, essa relação, principalmente quem tá namorando aí, quem tá num período de noivado, o cigano fala aqui dessa relação subindo um patamar, então vocês colocando papéis nessa relação, pode ser que um casamento saia, um casamento seja marcado, tá? Ah, eu só moro junto, tal, pode ser que vocês realmente casem, tenha formalização envolvida aqui nessa, nesse jogo, tá? Pra quem tá nesse, nesse patamar aí que eu falei, tá bom? Peguem, firme nos estudos, sempre priorizem alguma limpeza emocional que vocês tenham que fazer, tá vibrando um sentimento negativo, tá com rávia, tá com ódio, tentem mudar isso, tá? Tem algum dinheiro aqui, né, pra quem trabalha em casa ou quem tá pensando em trabalhar em casa, vá, comece pra ontem. Processo de sensibilidade, de intuição muito forte aqui também, certo? Vocês vão ter mudanças, decisões rápidas e muito certeiras na vida de vocês. Aqui, gente, tá muito aberto pra um bom entendimento, uma boa orientação pras crianças de vocês também, tá bom? Plano espiritual, principalmente guardiões, anjo de guarda, tá? Quem te guarda, né, quem te ajuda, quem te protege, primeiro que vai trazer algum tipo de mudança e segundo que vai te revelar algum tipo de sabedoria, tem um, tem algum, algum mistériozinho aí que é espiritualidade, a espiritualidade que te protege muito vai te revelar, tá bom? Ainda cabe, gente, né, bastante atenção dentro da espiritualidade, tá? Muita observação. Vamos ver o que mais. Realmente tá confirmando o desencarno de alguém, de algum parente aí, tá? Não sei. Pode ser até meio repentino, tá bom? Tem uma pessoa, tá? Estressada, irritada, manipuladora, essa pessoa, ela vai tirar um pouquinho o pé, ela vai parar de te encher o saco porque alguma coisa vai sugar a energia dela. Pode ser uma lei do retorno? Pode. Mas é que alguma coisa suga a energia dessa pessoa, tá bom? E pra fechar, com chave de ouro, cuidado com coisas que vocês recebem, principalmente presente de essas relações aqui que podem estar começando, tá? o tal presente de grego. Toma bastante cuidado, tá? E aqui são coisas fofinhas, coisas fofinhas ou coisas que reluzem, coisas que brilham, coisas que você vai falar, nossa, que coisa linda. Toma cuidado porque aqui o negócio não tá com uma energia boa, é o que eu falo, não precisa nem tá magiado, tá? Mas a pessoa pode só ter comprado com uma, vou comprar isso aqui pra ver se eu conquisto o fulano pra ver se eu consigo o que eu quero, tá bom? Outra coisa, muito forte, não conte absolutamente nada da tua vida pessoal, gente, dentro do teu ambiente profissional, não interessa. Se você trabalha com teu sócio, é teu parente, numa empresa grande, numa empresa pequena, numa loja, numa farmácia, não interessa, tá? Eles estão falando, não contem, tá? Não contem nada da vida de vocês, nada da vida pessoal, relação, nada, 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 pra pessoas do profissional de vocês, tem muita gente ruim, infelizmente, tem tendências a melhor aqui pra vocês profissionalmente, mas não nas relações, então, não contem nada. Certo, pessoal? Então é isso, essa foi a nossa mesa real, número um, vou reorganizar aqui a mesa, tomar uma aguinha, a gente já volta pra opção número dois. vamos lá, pessoal, quem escolheu quartzo branco, opção número dois, vamos ver aqui a sua mesa real, vamos ver o que o povo cigano traz pra vocês. se vocês notarem uma diferença na câmera, é porque eu bati, tem uma balançada aqui, normal, e tal, Olha, gente, aqui vem o mesmo recado, quem assistiu a um, tem um recado bastante parecido, tá? Já abriu falando aqui pra vocês tomarem cuidado com quem vocês confiam, certo? Ó, tem alianças rompidas aqui, alianças que finalizam, alianças, contatos, algo nessa, nessa sentido, nesse sentido, alguém que vocês tinham algum tipo de compromisso, tá? Podia ser um compromisso de amizade, inclusive, certo? Tem algo que é rompido, inclusive tira vocês de uma situação de bastante sofrimento, tá? Então, já abri falando aqui, né? Quem abre aqui a mesa de vocês é a cartinha da serpente, e ela pode indicar, né, que está chegando aí no teu caminho, infelizmente, algum tipo de traição, né? Algum tipo de rivalidade tá vindo aí, a serpente não é só traição, mas sempre indica alguma influência, né, tem alguma influência externa, tá? Então, para vocês ficarem atentos aí, ó, para relacionamentos, a gente vai chegar lá, mas não está muito bom não. Eu vou falar o que está vindo muito forte aqui para mim, tá? Olhando essas cartas. O cigano mostra aqui, certo? Alguém que, assim, realmente não tem como fugir disso. Alguém foi bem vítima aqui de uma magia muito forte, gente, uma magia muito pesada que atrapalha as relações afetivas de vocês. Eu tenho muito a certeza que, ó, essa magia aqui, ela provavelmente foi feita uma magia, como se fosse uma magia de amarração, alguma coisa para trancar, para travar a vida de vocês. Tem algo amarrado, tem algo trancado, você pode estar num relacionamento péssimo que você não consegue sair, você pode estar travadíssimo, né? Ou travadíssimo aí na vida afetiva, você não consegue encontrar ninguém, não consegue firmar relação com ninguém ou qualquer relação que você se envolva sempre acaba de uma forma ruim, né? Você perde muito aqui nessas relações. Então, o povo cigano está indicando isso, certo? Está indicando, está clareando aqui. Essa magia vem de um antigo relacionamento que você teve e para algumas pessoas é uma pessoa que vira e mexe e tenta voltar para a tua vida. Pode ser que, inclusive, você tenha algum tipo de contato com essa pessoa. pode ser que vocês tenham tido, tem uma ligação forte, pode ser um filho, né? Então, o povo cigano está indicando aqui, está alguma coisa que suga, que drena vocês, mexeu até com o trabalho, mexeu até com o financeiro. Então, é algo que precisa tomar atenção, é algo que precisa ser desfeito, certo? Precisa desfazer essa amarração aqui, esse trabalho, essa manipulação energética muito forte que foi feita por uma pessoa que se relacionou amorosamente com vocês. Falando em magia, gente, continuando aqui, também tem algo forte que está relacionado à família, parentes, tá? Isso não está rolando nesse momento, mas tem alguém que está de olho aí na tua estabilidade, né? No que você está concretizando, está achando que você está muito seguro, está muito tranquilo, está muito estável, ou no teu trabalho, ou em alguma outra área da vida e essa pessoa não gosta de você, certo? Essa pessoa, ó, e deixa eu ver se eu consigo as características aqui, ó, me lembra muito aqui uma pessoa, 36, ó, é uma pessoa que sim, é bastante materialista, é uma pessoa que gosta de ostentar, é, não digo que ela tem dinheiro, tá? Mas que tudo para ela tem preço, né? Não tem valor, tudo ela tem, tudo ela quer comprar, fula não tem, mas tem muito ideia aqui da materialidade, é uma pessoa que ostenta, é uma pessoa que exibe, é aquela pessoa que faz gracinha com as coisas dos outros, sabe? Fica pagando aí, né, de bonitão, de bonitona com as coisas dos outros, então, é uma pessoa desse tipo da tua família que te direciona a essa energia, certo? Ela está pensando em fazer alguma coisa aqui para desistir, desestabilizar você, né? Como é que fulano se deu bem? Como é que ciclano se deu bem? Não pode ser. Eu tenho muita ideia que essa pessoa faz aquelas orações, né? Eu tenho aqui a ideia da fala, da manipulação, das palavras, conjuros negativos, tudo isso que existe para não deixar com que você continue, né? Como você está, às vezes você está estável, está melhorando, aqui eles estão falando isso, tá? Então, prestem atenção aí, certo? Uma pessoa bastante exibida, a gente pode falar, bastante materialista, e é uma pessoa que, ainda por cima, vira e mexe, conversa com você, tá? Manda uma mensagenzinha, é esse tipo de gracinha, tá bom? Ó, vamos lá. Meninas, mulheres estão aqui, né? Muito focadas ou na casa de vocês, na família de vocês, e nas mudanças que vocês querem fazer, tá? A grande mudança que dá aqui é uma mudança de vida, no sentido de procurar um bem-estar maior, e vocês vão conseguir isso, e uma mudança nessas relações familiares que vocês também vão conseguir isso, tá? O Cigano traz essa ideia aqui. Ó, tem a finalização de uma aliança que eu falei pra vocês, né? De uma pessoa que, inclusive, até sugava a tua vitalidade também, uma pessoa bastante egóica, né? uma pessoa bastante orgulhosa, arrogante, nossa, arrogância aqui, arrogância e inveja estão em peso, então o povo Cigano traz essa aliança que finaliza, tá? Isso fica no passado de vocês, certo? Eles trazem aqui também, gente, pra relacionamento, principalmente os que vão começar, esquece, tá? Não tem relacionamento se iniciando aqui, de jeito nenhum, tá? Bem complicado, vocês estão desconfiados, tem essa história, alguns aqui sendo alvo de magia de ex, outros sendo alvo de magia de família, tem algo dentro das relações que vocês precisam, eu acho que até se preservar, de certa forma, tá? Tem a ideia da preservação aqui muito forte. Se preservar como pessoas, preservar os sentimentos, né? Preservar os próprios sentimentos e preservar a tua intimidade, tá? Tem muito isso aqui. Aqui, né? Falando em relações e em alianças, tem, gente, uma relação que vai ser renovada, tá? Alguma coisa que vocês sofreram muito, muito mesmo, tanto vocês quanto a outra parte. Sabe aquela relação que é difícil de vocês se entenderem, né? Parece que é água e óleo que não se misturam, mas, o cigano traz aqui esse refresco, Traz uma leveza, traz uma alegria, traz vocês conquistando equilíbrio aí, porque são duas pessoas que por algum motivo precisam ter essa relação ok, pelo menos, né? Cordial, digamos assim, não aquela coisa de ai, é muito mimimi, né? Mas tem essa ideia da cordialidade aqui, da ajuda, tá? Então tem uma nova etapa que vocês se reequilibram, vamos supor. Tem muita ideia de um pai aqui pra mim, tá? Pode ser outra pessoa, mas vem muita ideia de um pai, de uma figura masculina mais velha, tá? Então talvez vocês não se dessem bem, tem ideias bem diferentes, mas por algum motivo aí que os dois têm em comum, vocês precisam equilibrar essa relação, tá? E vocês vão conseguir, tá? Vieram aqui aos trancos e barrancos e vocês vão conseguir equilibrar, tá bom? Para os homens, gente, agora aqui, ó, teve uma finalização, alguma coisa que acabou aí na vida de vocês, num passado bem recente, bem difícil, né? Foi alguma coisa brusca, foi uma perda brusca, ou algo que vocês realmente precisaram colocar um ponto final. Já sinto vocês aqui mais equilibrados, né? Vocês com uma satisfação maior, vocês em mais harmonia mesmo, né? Os pensamentos estão mais felizes. Muitos aqui pensando em buscar uma nova relação afetiva, né? Para quem está sozinho aí, ou reconquistar, tá? Então, gente, tem essa ideia da reconquista aqui, certo? Tem bastante empenho, né? Tem bastante empenho, tem bastante dedicação, mas não é impossível que vocês consigam reconquistar essa pessoa amada, tá? Os meninos, eu estou falando, os homens aqui, que buscam, né? Que finalizaram, de alguma forma, algo de forma muito pesada, né? Foi muito brusco, foi rápido, muitos até nem entenderam, mas tem a grande possibilidade da reconciliação, tem muita gente pensando em reconciliação aqui, estão afastados há um tempo e podem conseguir isso, tá bom? O povo cigano aqui também traz para vocês, gente, um familiar tentando se reaproximar. E sabe qual que é o recadinho aqui? Corre, tá? Vê o que ele tem para falar e vocês vão ver que a pessoa é algum interesse ou quer usar vocês de alguma forma, tem algum interesse aqui muito forte envolvido, tá? Mas, corre, gente, corre para bem longe, tá? Porque vem cilada aí para vocês também no que diz respeito a familiar, a parente, a tudo isso, certo? Falei das mulheres muito voltadas aqui para casa, a mudança, as coisas nesse sentido. Aqui, o povo cigano está falando que vocês vão conseguir fazer algo que vocês queriam muito dentro do lar mesmo, tá? Não sei o que que é, mas é alguma coisa voltada ao conforto, à beleza, ao que te dá alegria. Então, aí, eu preciso fazer uma obra na minha casa, estou com uma parte ali que não me agrada, está feia, né? Vocês vão conseguir. Ai, quero comprar um sofá mais bonito, um sofá mais confortável. Eu vou conseguir, tá? O povo cigano está falando aqui que vocês conseguem. Tem muita alegria aqui dentro do lar de vocês. O povo cigano traz muita felicidade, tá? Muita completude, a gente pode falar, vocês sentindo, se sentindo muito bem dentro da casa, certo? Tem alguém que vai parar de frequentar a tua casa também, né? Se já não parou, tem alguém que vai parar, tá? Aqui tem um excelente negócio de venda de imóveis também, vocês vão receber alguma proposta para o cigano falar para vocês. Aceitem, certo? Pode ser, inclusive, imóveis que estavam parados aí há um bom tempo, né? Não pensa muito e aceita, tá? O povo cigano está falando que é uma excelente oportunidade aqui, entra o dinheiro, vocês soltam essa energia que estava parada, certo? Bom, parte profissional. Aqui também, né, fica uma espécie de, é algo até parecido com a primeira opção. Vamos só esperar o helicóptero passar. Pronto. Então, assim, tinha algum tipo de perseguição, principalmente se vocês trabalhavam em empresas familiares, sabe? Mas isso fica no passado, tá? desgaste, vocês se sentindo presos, drenados, algo puxava você para baixo, ia trabalhar, se sentia muito pesado, Voltava, parecia que tinha corrido uma maratona. Isso já faz parte do passado, certo? Alguém dentro daquele lugar sugava muito a tua energia, mas eu vejo muitas pessoas aqui que usaram a oração como forma de ajuda, né? A oração como forma de proteção e vocês conseguiram afastar essa pessoa. Então, no que diz respeito à parte profissional, as coisas têm grande tendência a melhorar. Inclusive, né? Quem trabalha já há um tempo no mesmo lugar e está aí pleiteando um aumento de salário, vocês vão conseguir, tá? Tem a ideia da bonificação aqui, certo? Tem a ideia da promoção mesmo, do reconhecimento. Aqui é muito um reconhecimento financeiro que chega na vida de vocês que vem pelo trabalho. Tem dinheiro inesperado aqui, tá? Dinheiro inesperado. Vocês podem receber um comunicado, lógico, né? A gente tem muito golpe, então chequem, mas eles estão falando de dinheiro inesperado. Às vezes alguma quantia que você até desistiu de receber e acabou esquecendo a que vocês recebem, tá bom? Bom, justiça aqui, caso de justiça, tá? Desculpe, mas tá péssimo, tá? Tá? Bem difícil, partes que não se entendem de jeito nenhum, eu tenho até processos aqui mal organizados, né? Mal feitos, tá? A tua contraparte aqui, né? Que tá aí de algum processo na justiça, é uma pessoa que mexe fortemente com magia, é uma pessoa que qualquer coisa ela parte pra magia, tá? E claro que em caso de justiça não seria diferente arrumando alguma brecha, algum buraco, mas ainda assim usando a magia, gente, usando a magia pra poder ganhar esse processo, né? Pra poder prejudicar vocês. Pode ser que até ela não ganhe, mas se tiver um grande valor aqui envolvido, ela vai pagar um valor muito pequeno pra vocês. Consegue um belo de um ajuste, é alguma coisa bem favorável, certo? Bom, homens muito intuitivos, muito mesmo, tá? Aqui tem uma marcação dupla, né, de vocês com uma sensibilidade maior, é, talvez vocês estejam com saudade de alguém, tá? Não sei quem que é, pode ser esses homens que estão, né, atrás aí do ser amado, né, é, o homem, né, a mulher, independente, independente de com quem vocês se relacionam, mas tenho muita ideia da saudade de vocês indo atrás disso, tá? Esse baralho aqui, essa mesa está avisando pra vocês tomarem um pouco de atenção com, é, atos irresponsáveis, atos infantis, é, atitudes impensadas, certo? Então, o que precisa fazer com imediatismo, gente? Ah, vi tal coisa, não interessa, vou parcelar em 50 vezes, vou comprar, não façam isso, tá? O povo cigano está falando muito nessa questão de dinheiro também, tá? Aqui, gente, tem uma criança que é da relação de vocês, pode ser filho, né, pode ser sobrinho, enteado, essa criança está, ela já passou um pouquinho, deve ter uns oito, nove anos, ela tem uma sensibilidade muito forte, tá? É uma criança, provavelmente, é um médiumzinho aí, é um pouquinho diferenciado, né, então, é uma criança que pode falar coisas diferentes, né, vocês falam, nossa, né, mas, é, coisa de criança, brincadeira de criança não é não, tá? Que eles estão trazendo essa criança com uma mediunidade, uma sensibilidade um pouco mais aflorada, aquela criança que vê as coisas, tá? Tá cheio de casos assim, e essa criança, ela não é diferente, é uma criança muito querida, é uma criança calma, né, uma criança muito amorosa, mais, que é quando tiver uma idade aí um pouquinho maior, é, vocês vão ver, é, a sensibilidade, né, pode ser um, um médium, que consegue ouvir, que consegue ver, pra mim tá muito no, no panorama da visão aqui dessa criança, então não se assustem, tá? Não se assustem, não tentem cortar, tentem equilibrar isso, certo? Não, não tentem cortar, porque depois a criança pode ficar um pouquinho frustrada aí na vida adulta, às vezes esquece por um período, né, mas depois lembra e acaba, é gerando uma grande, de uma frustração, tá bom? Bom, casa de vocês, eu acredito que eu já falei, né, alguém para de frequentar a casa de vocês aqui, tem um afastamento também, uma pessoa que vocês queriam há muito tempo que saísse, uma pessoa manipuladora, uma pessoa que colocava problema em tudo, é como se fosse um fim de karma aqui, tá? Ó, eu vejo essa pessoa saindo desse caminho também, certo? Tem uma renovação, vocês vão sentir uma energia diferente, né, na casa de vocês aí, no ambiente de vocês, mais energia, mais prazer de estar em casa, quantas pessoas aqui, às vezes, não saem para trabalhar, você pode sair do trabalho acabado, mas você não quer voltar para casa, tá? Vocês vão ter prazer em voltar, vocês vão ter prazer em voltar para o lar, para a casa de vocês agora, tá bom? espiritualidade, o povo cigano está falando assim, ó, muita gente aqui se esquece, mas em um passado mais distante, gente, isso aqui pode ter anos, vocês fizeram algum tipo de compromisso, tá? Podem ter firmado algum compromisso aqui que não foi bom para vocês, na época, vocês até falaram, não, né, não tem problema, eu arco com as consequências, o povo cigano falando que vocês estão esquecendo disso, tá? Então, conheceram alguém, fizeram algum rito, alguma coisa assim, isso precisa ser limpo, tá? Vocês podem guardar até algum objeto físico dessa época, é, eu guardo uma guia, eu guardo uma imagem, eu guardo um patuá, se desfaçam disso, tá? O povo cigano está falando para vocês se desfazerem disso, isso tem uma energia de trava, tem uma energia que parece, sabe a sensação que isso é ativado de vez em quando e dá uma desequilibrada na tua vida? Então, prestem atenção, tá? Se vocês têm essa, essa condição aí na vida de vocês, tá? Nesse momento, gente, lógico, né? A gente tem uma espiritualidade que vem de um período um pouquinho melhor, um pouco mais equilibrado, quem está aqui na opção número dois deve ter feito muita limpeza, deve ter tido muito contato com natureza, aqui também tem gente que fez uma promessa para a espiritualidade no passado, vocês estão em pé de descumprir isso, não descumpram, tá? Ah, eu não vou entrar mais em tal lugar, vocês estão quase indo, ah, eu não faço mais tal coisa, vocês estão quase fazendo, ah, depois eu vejo o que eu faço, não descumpram, tá? Aqui foi um compromisso muito importante que vocês assumiram e que fez bem a vocês, então não deem aí esses passos para trás, são muitos passos para trás quem quebra isso, quebra essa promessa, é uma promessa com a espiritualidade pessoal, mas é uma promessa com vocês mesmos, tá? Então honrem a palavra, principalmente a palavra de vocês, certo? Outra coisa, eles falam aqui, quem está em desenvolvimento espiritual? Será que vocês estão no lugar certo? Será que vocês precisam? Tem gente que precisa, tem gente que não precisa, gente, quem está se desenvolvendo aqui espiritualmente? Olha, tem uma energia tão estranha, tem uma manipulação, tem aquelas regras assim, sabe, que vozes da minha cabeça falaram, então prestem atenção, quem está se desenvolvendo, quem está na opção número que está sendo orientado por uma pessoa pseudo entendida, não está feliz, só que vocês não estão querendo assumir isso para vocês, então é o que eu falo, para, pensa, está te fazendo bem esse lugar, essa pessoa, essas pessoas, você precisa mesmo dessa pessoa? Você precisa mesmo de um grupo? Se precisar, será que esse é o teu grupo? Essas são todas as perguntas que essa mesa real deixa para vocês, tá? Por quê? Porque aqui eu vejo alguém no período de desenvolvimento espiritual, lógico, com outras pessoas que isso só está te, está acabando com você, está te sugando, né? Você se pega, gente, em pensamentos muito negativos, né? Pensamentos negativos muito repetitivos, você vai para o teu trabalho independente da religião, tá, gente? Você vai para o teu trabalho de desenvolvimento aqui espiritual, religioso, mediúnico, seja lá qual o nome que vocês dão, e vocês não saem bem, né? Vocês saem talvez mais carregados, vai, do que vocês entraram. Ai, sei lá, eu ajudo na igreja, né? Eu vou, mas quando eu saio de lá, meu Deus do céu, parece que passou um caminhão em cima de mim. muitos aqui, primeiro que não estão tendo a orientação correta, né? Segundo, que vocês estão sendo o escudo aí energético de outras pessoas, o escudo espiritual de outras pessoas. Então, cabe a vocês dar uma olhada, né, gente? Cabe a vocês realmente parar e pensar, né? E entender que talvez isso não esteja sendo bom para vocês. Aqui, quem comanda esse lugar, provavelmente é uma pessoa que se diz muito experiente e é uma pessoa que tem cara de muito ser, tem cara, tá? De ser aquela pessoa muito séria. Aquela pessoa que se julga muito correta, né? Que só ela sabe. Então, prestem atenção. Sejam honestos com vocês mesmos. É isso que essa mesa está trazendo, tá? aqui, cuidado com a tua energia ainda dentro do trabalho, tá? Pelo menos nos próximos 15 dias. Sempre procure algum tipo de proteção, uma oração, tá? Tem melhorias, como a gente viu, mas o povo cigano está falando cuidado com essa energia. Outro ponto importante. A tua, a tua, na verdade, assim, a energia que você recebe das outras pessoas, pessoas do dia-a-dia, tá? Não necessariamente pessoas, sei lá, pessoas da família, pessoas aí que você convive, que você conversa, a pessoa pode estar à distância. Desequilibra grandemente, gente, a tua saúde, certo? Às vezes você fala, nossa, mas estava tudo bem, né? Aconteceu isso, comi alguma coisa que não me fez bem. Nossa, e essa dor estranha, né? Não carreguei peso, não fiz nada. Então, este é outro ponto, né? Da energia que você acaba se conectando. Às vezes você, sei lá, você trabalha com vendas, começa a conversar com o cliente, o cliente começa a contar uma história triste e você absorve tudo isso, né? E o cliente fica bem e você fica ruim, tá? Às vezes a coleguinha que trabalha ali do teu lado também é extremamente negativa. Aquela pessoa que reclama quando chega, reclama de trabalhar, reclama de voltar do almoço, reclama de tudo, né? Então, presta atenção aí pra você fazer algum tipo de proteção, né? Pelo menos aí nos próximos dias. Eu sempre falo pra gente não carregar a energia pesada aí de outros lugares, carregue um dente de alho, gente, carregue junto ao corpo, né? Mesmo que seja no trabalho, as meninas podem colocar, né? Sempre do lado esquerdo do corpo, coloca num sutiã, assim, né? Na lateral aqui, os meninos tentem, né? Colocar na camisa, na calça, só cuidado pra não amassar. Saiu do trabalho, gente, já joga aquilo fora, tá? Às vezes é difícil, né? Mas se vocês pudessem também, na cadeira de trabalho de vocês, a gente faz muito isso na cama, né? Mas quem conseguir, né? É mais difícil, embaixo da cadeira, fazer aquela cruz de espada de São Jorge também ajuda. Pode ser que você trabalhe em casa, melhor ainda. Daí você faz, pode ter até um vazinho de espada na tua mesa, né? Ajuda. Ou a espada, ou a lança, que também é bem bonita e tem as mini, qualquer uma, tá, gente? Pode ser a espada de São Jorge, pode ser a de Santa Bárbara, né? A espada de Ogum ou de Inhansã. A de Santa Bárbara, a de Inhansã, tem aquela bordinha amarela. Vocês podem fazer isso também, tá bom? Vai ajudar bastante. Vocês gostam de saber, né? Espiritualmente, aqui nessa mandala, né? Nessa mesa real, quem tá muito perto a vocês, eu tenho o Oxóssi, tá? E tem o Oxum também, tá? O Oxum tá muito perto aqui. E é engraçado, gente, que aqui, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que saiu na 1. Eu vejo... Tá muito forte pra mim, né? Tá muito evidente a presença de Oxumare, vai trazer alguma coisa boa pra vida de vocês. Nesse caso aqui, alguma coisa na vida profissional. Alguma coisa que vocês estão querendo na vida profissional, podem ter pedido ao Oxumare, o Oxumare vai conceder, vai realizar, né? Vai ajudá-los, né? Tem a questão da ajuda aqui na realização desse sonho, tá bom? Vamos ver o que mais. Falamos de trabalho, falamos de saúde, né? Amizade também não tá muito legal, aqui, tá? Aqui vocês vão conseguir renovar a autoestima de vocês de uma forma muito gostosa, então, sei lá, um cuidado especial, né? Uma roupinha mais legal, né? Cuida um pouquinho melhor do cabelo, da unha, da pele, independente, né? Meninos e meninas aqui, também vocês conseguem. Cuidado com ansiedade, com imediatismo, acho que eu até já falei isso, mas cuidado. Eles estão falando aqui, planejem, tá? Pra não caírem aí do cavalo, pra não gastar energia, pra não gastar tempo à toa. Estão pedindo muito a ideia aqui do planejamento pra vocês, certo? Planejamento, até usar a inteligência, gente, astúcia aqui, tá? Vamos ver a parte de estudo pra vocês, quem gosta de estudar, quem tá planejando, né? Bom, quem gosta de estudar, tá planejando, fazer alguma coisa diferente, tá? Aqui tá muito aberto ao diferente mesmo, tá? Bem ao diferente, só que é assim. A decisão aqui é muito importante, né? Não, sei lá, porque eu quero fazer um curso de tarot. Eu acho um curso aqui, outro ali, pego três, quatro cursos ao mesmo tempo, da mesma coisa. Eles estão falando assim, definam, tá? Ai, gostei daquele professor, vou fazer com ele. Ai, gostei daquela plataforma, vou fazer naquela. Então, não abram, né, pra muitas coisas, porque vocês vão acabar se confundindo. Ai, eles estão falando uma coisa por vez, certo? E bem direcionada, tá bom? Saúde, eu falei pra vocês, né, pra cuidar da questão energética e tem alguém que tá negligenciando alguma coisa de saúde, tá, gente? Negligenciando. Alguém que fez um exame e não foi buscar um resultado, precisam dar atenção, vão ver isso. E cuidar também, cuidar da saúde emocional, pessoal, no sentido de buscar ajuda médica, tá? não é só rezar, meditar, claro que isso ajuda grandemente, mas precisa buscar aqui ajuda médica, o povo cigano tá falando pra vocês, busquem essa orientação, tá bom? Vamos ver viagens, quem tá planejando viagem nas próximas duas semanas, viagens curtas, digamos assim, curta distância ou um período curto, pode dar algum problema, mas calma, sem desespero, porque as coisas vão se resolver. a velha história, tem alguém botando o olho na tua viagem, não interessa, tá? Se é pra fora, se é uma viagem pra fora e pro exterior de curta duração ou se é uma viagem aqui pro litoral, tá? Tem alguém que sabe, alguém que tá querendo que não dê certo, tá bom? Aqui também tem uma gravidez inesperada, tá? Inesperada e que, ó, infelizmente, isso aqui é uma gravidez que põe fim a uma relação, porque alguém pulou a cerquinha aí, tá? Alguém pulou a cerca aí, isso vem à tona. Tem relações aqui, tem muito corte aqui, né, gente? Corte de elos, corte de ligações, corte de relações, povo cigano tá trazendo isso aqui, tá? Então, muita coisa que não tá prestando na tua vida tá sendo cortada, principalmente porque tem relações, né, a gente já viu ali, foram manipuladas magicamente, digamos assim, pra acontecer, pra ficar na tua vida, é pra você ficar na vida da pessoa. Aqui eu vejo vocês mais sendo vítimas, não vejo o que vocês fizeram, tá? Mas tem essa condição aqui. Ó, quem tá buscando emprego tem muito a probabilidade de aparecer ou um emprego temporário, tá? Pra quem tá trabalhando pode aparecer um segundo emprego, não vejo vocês se desligando do primeiro, mas tem um segundo também. Tem o quê do temporário aqui pra vocês, tá? Tem o quê do temporário que vai é... Vai trazer uma boa renda, tá? Vai trazer um complemento de renda aqui bem interessante, tá bom? Bom, o que mais que eles trazem aqui? Eles falam assim, ó, atenção aos inscritos, ao que vocês escrevem, tá? E as mensagens que vocês podem receber. Alguém pode forjar, né, tem uma mensagem forjada aqui que vai ser enviada pra vocês, tá? Então, tomem cuidado aí porque alguém querendo é... meio que sacanear mesmo, né? Alguém querendo sacanear vocês, tá bom? Meninas, mulheres, vocês vão estar. Eu acredito que daqui mais ou menos, ó, é... até uns 10, 12 dias, mais ou menos, tá? Vocês vão estar com uma energia tão renovada, sabe quando a estrela de vocês brilha, né? É... Autoestima lá em cima, né? Vocês vão estar com uma energia assim que ninguém segura. Eu até acho que vai fazer muito sentido pra quem foi vítima dessas magias aqui. Muita limpeza vocês vão fazer, tá? A espiritualidade é um parando, ajudando muito vocês nessas limpezas que precisam ser feitas. Alguém... é... Vai ganhar alguma espécie de presente aqui, mas assim, é um presente que vem pra resolver, né? Pode ser uma ajuda pra resolver, mas é um presente. Não sei o que que é, tá? Não consigo definir muito bem, mas alguma coisa que ajuda vocês, alguma coisa que vocês vão gostar muito. Não é o presentinho de grego aqui, certo? Homens, meninos, muito positivo para grandes mudanças de vida. Grandes mudanças, grandes deslocamentos, quem quer fazer uma viagem... Eu tenho muita ideia de homens aqui querendo fazer uma espécie de retiro. Tá muito positivo pra isso também. Ah, vai ter feriado aí, queria aproveitar esses dias pra fazer um retiro. Façam, vai ser muito bom. Essa mesa real tá falando pra vocês. Estudem a vida espiritual, tá? Entendam as religiões. Eles batem muito nessa tecla, vira e mexe, vem essa mensagem aqui, eles estão reforçando. Estudem as religiões, tá bom? O que mais? Tá pedindo pra vocês saírem do casulo, pra vocês socializarem, fazerem novas amizades, novos conhecidos, não é aquela confiança, tá? 100%. Mas sabe aquela pessoa que você chama pra tomar um cafezinho, pra dar uma voltinha, pra bater um papo? É isso que vocês estão precisando, tá bom? Aqui também, né? Fortemente, mais pra frente, quem tá planejando, em até cinco meses, vocês vão mudar de casa. Ah, eles estão trazendo isso aqui também. A vida de vocês, a vida financeira vai mudar grandemente, gente. Tem uma iluminação aqui gigantesca na vida financeira. Aqui eu tenho, indica mais rompimentos, cortes de, é, as pessoas que sugam, que drenam, né? Você, em todas as formas, no físico, no espiritual, no energético, no dinheiro, tá? Pessoas que usam e abusam em vocês, isso está sendo cortado. O povo cigano indica vocês conseguindo finalizar essa magia de amarração com glória. Amarração, travamento, alguém que fez alguma coisa, tem coisa feita em cemitério, viu, gente? Eles indicam vocês conseguindo acabar com isso, tá? Tem uma superação aqui, é alguma coisa que era muito pequena, que acabou se tornando uma bola de neve na vida de vocês. Sabe aquela conta que no início os juros eram 30 reais, passou, 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 depois virou um negócio enorme. Vocês vão conseguir acertar isso, tá? É só um exemplo, tá bom? Vamos lá. Tem estresse em família, aparentada, né? Tem vocês abrindo mais o olho de vocês também, observando muito mais e fazendo muito menos pelos outros, né? E abrindo muito menos a boca pelos outros também, que é muito importante, tá? Quem tá com medo de ser demitido, gente, fiquem tranquilos, tá? Aqui nós temos um emprego sólido, um emprego fixo, não que seja o melhor dos mundos, tá? Mas ainda assim é o que tem pra agora, então façam a parte de vocês que por aqui tem essa tranquilidade na parte financeira, na vida profissional de vocês, tá certo? Certo? E mamãe Oxum abençoa muito, tá? ajuda muito, na verdade, e abençoa vocês na vida afetiva, né? Então, provavelmente, vocês vão sentir muita energia de mãe Oxum, gente, nessa limpeza que vocês vão fazer, limpar essas amarrações que eu falei aqui, né? Esses bloqueios, essas travas, tá? Eu não vou dar nenhuma receitinha, já falei de alguns banhos, já não sei se foi nessa opção ou não, enfim, eu não vou dar nenhuma receitinha pronta, tá? Mas, é, acho que cada caso é um caso, tá? Mas, se você sabe, né? Se você tem conhecimento, conhecimento de ervas, rituais, façam, tá? E vou, assim, recomendar fortemente, não peçam pra ninguém fazer pra vocês, é a energia de vocês, façam, tá? Ah, eu vou lá na fulano, no pai de santo, na mãe de santo, no dirigente e tal, vou lá no padre, não, gente, é a energia de vocês, tá? Pô, se eu não tá falando, cuidem da própria energia, vocês não precisam, é uma frase que eu amo, dar o poder aos outros, vocês conseguem se limpar, não é uma coisa de outro mundo, tá? Então, partam pra banhos, eu não sei, oração, novena, não sei o que, ressoa na energia de vocês, que vocês vão conseguir sair dessa situação, e vão sair rápido, tá bom? Certo, gente? Então, é isso, essa foi nossa opção número 2, vou reorganizar aqui, a gente já volta para a opção número 3. Vamos lá, pessoal, terceira opção aqui, quem escolheu a água marinha, vamos ver aqui sua mesa real, o que vem para você, salve nosso tão querido povo cigano, opa, vamos lá, terceira mesa real, três, set, vamos lá, olha, aqui, gente, o povo cigano está falando para vocês assim, tem um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de esperança, as coisas tendem sim, a se estabilizar na vida de vocês, mas eles estão pedindo a colaboração, muita gente pedindo ajuda ao plano espiritual, está achando que não está sendo atendido, que não está sendo ouvido, mas está sim, certo? Tem umas atribulações aqui, na vida espiritual, mas, gente, tem Xangô agindo na vida de vocês, tem Xangô sim, trabalhando nas questões de justiça, justiça dos homens, justiça espiritual aí que a gente fala, tá? Então, assim, primeira coisa, né, que me chama atenção aqui, é a ideia da fé, tá? homens, se dediquem ao que vocês querem, o povo cigano está trazendo um, é como se os pedidos de vocês tivessem uma potencialização muito grande, tá? Mulheres, cuidem de vocês, cuidem da autoestima, a gente parece uma coisa boba, mas é uma coisa tão importante, é vocês fazerem o que vocês gostam, vocês fazerem alguma coisa por vocês também, tá? Aqui eles estão falando assim, ó, para de fazer as coisas contra a vontade, obrigada, né, ou você está se obrigando a fazer algo para agradar alguma pessoa, não é para você fazer, eles estão falando assim, faça o que te faz bem, o que te gratifica, o que te faz feliz, tá? Eles trazem muito isso aqui, ó, é, vem vindo sim, tá? Para muitos aqui, gente, vive muito forte o processo de adoção, tá? Crianças aqui que estão envolvidas com papéis, certo? Teve gente que já teve uma negativa, né, não conseguiu aí seguir com o processo, mas eles falam que as coisas estão se ajeitando, talvez não fosse o momento, né, eu até acredito que não era o momento, talvez não era, né, a criança para ser tua filha, e teu filho, tá? Então, tenham só um pouco de paciência, quem está no processo de adoção, vocês vão conseguir o que vocês querem, tá? Tem excelentes notícias para chegar na casa de vocês, né, na vida de vocês, na vida íntima, né, na vida doméstica que a gente fala, tá bom? O povo cigano está pedindo aqui, gente, atenção à saúde, tem gente com falta de vitamina, tem gente que, assim, nem, nem, assim, sol, sabe? Ver que está sol, não quer nem, né, tomar uma brisinha, né, nem um mormaçozinho, eles estão falando que é muito importante, tá, rever essa questão de vitamina, pode ser alimentação que precisa ser melhorada, tem alguma investigação a ser feita na saúde, tem um cansaço excessivo aqui, e para mim pode ser isso, pode ser que vocês estejam com uma anemia, tá, é, aqui também tem gente com sérios problemas de alimentação, mas é uma alimentação, talvez não se alimente bem, né, ou se alimente de uma única forma, sei lá, todo dia come arroz, feijão e alguma outra coisa, tá, então, precisa ter essa variedade, tá, eu tenho muita ideia de faltando algo para suplementar, algo para, para agregar, na saúde de vocês, ai, estou cansado, mas eu almoço e janto, mas é sempre a mesma coisa, parece que não dá uma variada, né, nos nutrientes aí que vocês precisam, tá, então, a vitalidade aqui pode estar um pouquinho, um pouquinho comprometida por conta disso, ai, eu estou anêmica, né, mas sei lá, só como macarrão, lógico que vai estar, tá, está pedindo coisas mais naturais, né, é, sabe alimentação mais caseira, né, então, assim, fazer a sua própria comida, né, hoje em dia é triste, né, e não, é lógico que a gente comeu uma, pediu uma comida aí por aplicativo de vez em quando, é gostoso, mas isso não pode se tornar rotina, tá, tem gente com problemas de digestão aí, por conta da própria, não, não é um problema do teu corpo que não consegue digerir, é o que você está colocando para dentro, tá, então, eles estão falando, vocês estão sabotando a própria saúde, e detalhe, tem gente que sabe aqui que precisa mudar e não faz nada, ah, eu preciso reduzir doce, né, ah, eu preciso, sei lá, reduzir gordura, e não está nem aí, então, eles falam, tá, para ter essa atenção, façam um exame aí, tá, que é importante, é, verificar por que isso, tá, e mais para frente, gente, é, assim, não cuida, sabe quando você não tem opções, tá, para melhorar a saúde, para reverter o quadro, é cuidar da doença que foi desenvolvida, na maioria das vezes, todas as doenças a gente consegue, né, na maioria, tá, consegue prevenir, aqui eles estão falando também, tá, muito cuidado com coluna, parte óssea, né, pode ser também ideia de cálcio, tá, algumas outras vitaminas aí que complementam, tem gente aqui, e eu tenho muita ideia aqui, de pessoas que passaram por processos, é, longos, e delicados, de peso, muito a ideia da perda de peso, aqui me vem a ideia de alguém que fez uma bariátrica, tá, e, sei assim por cima, né, que talvez precise suplementar de alguma forma, né, alimentação, sei que não é fácil, enfim, eles estão pedindo para dar atenção a isso, né, principalmente quem passou por processos aí, de redução, né, de peso, por saúde aqui, não vejo por estética, passou por essa redução, mas alguma coisa ficou faltando, tá, então dê bastante atenção, tá, a ideia de um pequeno exercício é muito interessante, tá, mas aqui ainda, prestem atenção porque cabe exames, cabe investigação, não sejam inflexíveis, não, do meu corpo eu sei, não sejam inflexíveis nesse ponto, tá, aqui não é o chazinho da vovó que vai ajudar e nem a receitinha aí da internet, aqui precisa de um belo profissional, pode ser um nutricionista, né, um nutrólogo, não sei, alguém que ajude nessa parte, tá, isso bem, bem forte aqui, então, prestem atenção, eles estão falando também, gente, exercício é muito importante, tem gente que não quer ver o sol, não quer dar uma leve caminhadinha, precisa, tá, precisa dar, eles falam muito dessa ideia da movimentação do corpo que vocês não estão fazendo, tem gente que até começou aí, ah, entrei numa academia, foi três dias e nunca mais voltou, tá só pagando, tá, então, aqui vem muito mais coisas ao ar livre, para mim, do que propriamente uma academia, propriamente lugar fechado, tá, um lugar cansativo aqui, repetitivo, tá, então, já vem forte aqui com a ideia da saúde. Casa, ambiente familiar, né, o ambiente familiar que vocês convivem, todos os dias, o que que eles falam? Primeiro, tem uma melhoria, tá, que pode estar acontecendo nesse momento, mas, vocês precisam, gente, assim, entender que pode ser uma coisa temporária, tá, pode ser uma coisa, é, que vocês precisem, dar mais atenção, o que que é essa melhoria? Vocês podem achar que um filho está amadurecendo, que uma pessoa está amadurecendo, só que nem tudo são flores, tá, essa pessoa parece que está tomando esse tipo de atitude, porque ela quer alguma outra coisa em troca, tá, ah, eu vou melhorar aqui, eu sou uma adolescente, porque eu sei que se eu melhorar, minha mãe vai me ajudar, meu pai vai me ajudar, e eu vou poder sair mais, vou poder ir mais para a balada, vou poder zoar mais, tá, é, é uma troca que talvez não seja justa, não é uma pessoa que quer se divertir, é uma pessoa que quer investir o tempo de uma forma errada, tá, então, prestem atenção nessa mudança, né, tem uma mudança que, vocês vão achar que a pessoa está amadurecendo, mas pode ser que ela esteja enganando vocês, certo, no mais, é, eles pedem aqui, para vocês criarem algum tipo de disciplina, algum tipo de, algum tipo de ritual, gente, um ritual assim, para que vocês cuidem da energia mesmo da casa de vocês, aqui vem muita ideia da defumação, sei lá, toda segunda-feira eu vou defumar, né, vou fazer isso, sei lá, três segunda-feiras, cinco, sete, tá, mas tem que ter uma frequência, e vocês têm que se, se, obrigar, nesse caso, vocês têm que se obrigar, tá, toda segunda-feira eu defumo a minha casa para limpar, é, sei lá, toda sexta-feira, defumo para limpar, e depois defumo para atrair alguma coisa, eles estão falando de energias que tentam invadir aqui, que vocês podem muito bem combater, tá, pode estar, vocês podem estar vindo até de uma energia de briga, de discussão, das coisas não se resolvendo, tá, tem essa energia que fica aí, né, tentando invadir, para muitos aqui, gente, tem uma energia de desencarnado, tá, pode ser um desencarnado familiar, pode ser alguém que tenha desencarnado, e aquela pessoa era muito apegada à matéria, né, ou aquela pessoa desencarnou com muita raiva, não é nem mago aqui, desencarnou com muita raiva de alguém, tem um desencarno aqui, que realmente mostra que essa energia ficou, e essa energia atrapalha, atrapalha o teu desenvolvimento, atrapalha o desenvolvimento da família, essa energia também, e agora que me veio bem forte isso, pode mexer, aqui, gente, energia de uma mulher para alguns, tá, para a grande maioria que desencarnou, pode mexer inclusive com esse, com essa criança, e com esse adolescente, digamos assim, com esse filho, né, que dá indícios de que está amadurecendo, mas na verdade, ah, vou fazer aqui, né, vou arrumar minha cama para minha mãe deixar eu brincar e sair, tá, não é assim, não é a troca que tem que ser, eles estão falando muito de vocês, precisando fazer alguma pessoa próxima, entender o que é responsabilidade, essa pessoa tem que ter responsabilidade com ela, né, com as coisas dela na vida, tá bom, vamos lá, vamos ver o profissional de vocês, ó, profissional aqui, deixa eu ver, bom, tem gente aqui que era muito feliz, né, no emprego, no passado, teve algumas modificações, parece que entrou alguém novo aí, fez um monte de modificação, e acabou causando pequenos problemas, é como se o trabalho não desenvolvesse, é como se a empresa aqui não desenvolvesse, então, tem, sabe, vai um pouco aos trancos e barrancos, tem gente que precisa tomar atenção com a vida profissional, porque a vida profissional está interferindo grandemente no teu psicológico, e em que sentido? Tem gente que está ficando depressivo, e aqui é depressivo mesmo, precisando de ajuda médica, de orientação, por conta da vida profissional, pode ser a empresa, que vocês estão, o lugar sim, mas também pode ser que a profissão que você exerça não é uma coisa que você goste, você não consegue nem forçar mais isso, por um certo período você conseguiu, e hoje você já não consegue mais, então, precisa dar uma guinada nisso, tá, precisa de uma orientação aqui, algumas pessoas precisam de uma terapia, de uma orientação, de um psicólogo, e está mostrando muito forte aqui, ainda mais, eu acho que até nas três, ou foi na primeira, né, que saiu, tem muita perseguição, né, muita perseguição, tem muita cobrança aqui dentro da parte profissional, muita cobrança mesmo, principalmente em cima das mulheres, é aquela empresa que pode cobrar aperfeiçoamento, mas não dá um único incentivo, é aquela pessoa que, aquela empresa que motiva ação zero para o funcionário, para onde você trabalha, tá, então, precisa um pouquinho de atenção aqui, certo, é, aqui, me vem muito forte aqui os casos de aposentadoria também, tá, tem, quem está esperando aqui, ó, o povo cigano está falando assim, tem alguma coisa errada, tá, e que vocês precisam ir atrás, ou é aposentadoria, pensão, algo nesse sentido, eles estão falando, vão atrás, tá, ou está esperando algum documento, alguma comprovação, alguma coisa nesse sentido, e vocês aí estão, é, estão na espera, né, não estão verificando, pouquíssimos casos, gente, mas bem poucos, é, já está aprovado, tá, é como se a tua, a tua aposentadoria, né, a pensão que você vai receber aí, está aprovado, só que, é, você não teve, essa resposta, então tem que entrar lá no sistema, às vezes está na mão de alguém, essa pessoa não viu também, são casos bem pequenos, tá bom, então tem essa, para a justiça aqui também, a gente está enroladíssimo, pelo menos aí, nos próximos, posso falar, um mês, dois meses, está bem enrolado para resoluções, não vejo nada saindo, isso pode começar a caminhar, três meses para frente, três, quatro meses para frente, mas aí caminha para solucionar, tá, caminha para, para resolver também, tá bom, bom, falei da espiritualidade para vocês, acho que não, não, não falamos, bom, tem um ciclo que realmente você conseguiu encerrar, tá, na espiritualidade, principalmente um ciclo, um ciclo, opa, um ciclo de perseguição, alguém que te perseguia espiritualmente, usava a espiritualidade baixa, aí a espiritualidade negativa para te perseguir, essa pessoa sai do teu caminho, eu vou falar uma coisa, para alguns, essa mulher que te perseguia aqui, talvez ela até faça a passagem, se não é que ela já fez recentemente, tá, pelo menos por um período aqui, tem uma tranquilidade na tua vida espiritual, essa ideia da perseguição de alguém, é, te olhando, vocês têm a sensação de alguém, às vezes estarem sendo vigiados, tá, era essa mulher que fazia alguma coisa, você trabalhava com coisas pesadíssimas, pesadíssimas, mas, essa pessoa sai do teu caminho, e, para mim, né, na minha leitura aqui, para algumas pessoas, é o próprio desencarne, tá, essa pessoa do mal aqui, vai fazer a passagem, a gente só não sabe para onde, mas ela vai fazer essa passagem, tá, é, aqui tem o desenvolvimento espiritual, sim, tem uma sensibilidade espiritual muito boa, tá, espiritualidade vai te mostrar pessoas, pessoas que você ainda precisa, ou tirar do teu caminho, ou, não confiar, essas pessoas, sim, elas têm ligação, com, amizades, e com família, tá, principalmente família, aqui, gente, o negócio está feio, tá, tem muita fofoca, tem muita invenção, tem muita gente que duvida de você, você passa uma informação, essa pessoa acaba duvidando, né, você pode falar, ai, comprei a minha bicicleta à vista, a pessoa fala, imagina, eu duvido, essa pessoa nunca teve capacidade para isso, deve ter emprestado, deve ter financiado, deve ter parcelado, sabe, alguém está desconfiando aí das tuas capacidades, e fica criando histórias, em cima dessa situação, tá bom, financeiramente, gente, povo cigano, traz aqui, algo mais, é, tranquilo também, tá, algo mais tranquilo, quem está buscando uma nova colocação profissional, consegue, tá, é, e dentro da questão financeira mesmo, tem alguma novidade chegando, tá, tem alguma coisa que melhora, tem um pedido que é atendido, aqui que está ligado a alguma questão financeira também, então isso melhora, tá, a ideia da, do dinheiro fluindo, melhor dinheiro, tá, para muitos aqui tem um dinheiro que também pode ser inesperado, um dinheiro bem, bem, é, inesperado, mas tem novidades assim fantásticas, tem mudança de vida, né, dinheiro que vem para mudar alguma condição na tua vida, é, quem está precisando aí pagar contas, dívidas altas, antigas, tem bons acertos, bons acordos, é que vocês também conseguem, tá bom, tem uma pessoa distante aqui de vocês, mora distante, essa pessoa está mandando, energias, gente, muito ruins, essa pessoa conversa muito sobre você com uma outra pessoa, e nessa ideia que essa pessoa conversa, ela só fala mal, tá, eu até acredito que você já ajudou muito esse ser aqui, já ajudou, não interessa, pode ser com palavras, com ações, com dinheiro, não sei, mas, mas, o povo cigano está falando que é, é, a conversa que ela tem, né, às vezes ela senta com uma outra pessoa e malha você por horas, é o prazer dela aqui, é ficar falando mal de você, ficar, literalmente, metendo pau em você, então, você pode se sentir, é, às vezes até um pouquinho drenada, nossa, a gente já estava tão bem daqui a pouco, sabe quando, sabe a sensação que você está derretendo, né, está amolecendo, é a energia dessa pessoa, vocês sabem quem é essa pessoa, né, vocês sabem muito bem, é uma pessoa de atitudes bastante infantis, inclusive, tá, uma pessoa que pode ter idade, mas não é uma pessoa que amadureceu, né, então, essa pessoa fala muito de vocês, tá, então, a gente tem a nossa frase aqui, né, a nossa não, não fomos nós que criamos, mas usamos muito aqui no canal, devolvo ao remetente com consciência anexa, tá, é, legal para devolver essa energia para essa pessoa e já cortar isso, né, não ficar pensando nisso, tá bom, homens, bastante cuidado com depressão, tá, e aqui, além dessa questão da depressão, eles mostram, que algo pode alterar muito o humor de vocês, sem, sem motivo, tá, pode ser esse processo depressivo, pode, mas eu vejo vocês assim, até tendo atitudes que vocês falam, nossa, mas isso não é meu, por que eu respondi dessa forma, né, por que eu agi dessa forma com essa pessoa, não, tá, tem alguma coisa aí que vocês precisam, essas alterações de humor muito fortes, e alguma coisa ligada à depressão profunda, a depressão bem profunda aqui, aqui, gente, olha, tá bem aberto para essas curas, né, que complementam, como a gente fala, teve gente que já teve algum tipo de problema, com a medicina alternativa, digamos assim, mas, o povo cigano fala, vocês vão encontrar uma pessoa que realmente domine a técnica, domine a área que vocês forem buscar, tá, mas é na questão de natureza, teve gente que teve problema, né, no passado, às vezes até emperrou uma cura, um tratamento de saúde, porque caiu na mão de uma pessoa que não era muito boa, tá, mas aqui, eles falam de vocês, encontrando uma boa pessoa, tá certo, relacionamentos, vamos lá, aqui tem um sentimento, quem tá numa relação hoje, vocês têm que pensar se vocês, assim, né, tem gente que não tá muito feliz aqui na relação, porque parece que virou uma relação de amizade, né, não tem mais aquele que da relação afetiva, da relação amorosa, tem muita gente com vontade de cortar essa relação, e eu acredito que vocês vão cortar mesmo, vocês vão finalizar, né, isso não faz mais sentido na minha vida, eu não, não me enquadro mais, não me vejo mais com essa pessoa, não sente mais, né, não vejo que tenha acontecido traição, nem nada disso, mas, não tem mais isso, tá, aqui, tem conexões que são rompidas, alianças que são rompidas, mas ao mesmo tempo que essas alianças finalizam, e aqui não são finalizações negativas, sabe um contrato, por um tempo pré-determinado que acaba, no passo que vocês finalizam essas, acontecem novas, tá, novas alianças muito positivas, alguém aqui, gente, vai receber algum contato do estrangeiro, ou de um lugar que é muito distante, tá, isso pode estar ligado a trabalho, pode ser também, né, que alguém queira se mudar, tá, tá morando, sei lá, no sul, quer ir lá pro outro lado, né, ou quer ir lá, né, distante, quer ir lá pro nordeste, quer ir lá pro norte, tá, vocês vão ter uma boa, um bom acerto aqui, um bom acordo, uma boa proposta, tá bom, tem gente aqui também, nessa mesa real número 3 aqui, que tá precisando buscar algum emprego, alguma colocação profissional, mas que dê mais flexibilidade pra vocês, tá, que dê mais flexibilidade, dê um pouquinho mais de autonomia, eu acho, aqui eu não sei se eles estão falando de autonomia de horário, ou até de autonomia geográfica, sabe, então hoje eu estou trabalhando em São Paulo, mas semana que vem eu vou ficar cinco dias trabalhando, não sei, no Rio de Janeiro, tá, tem gente que tem essa necessidade, e tem gente que precisa ir atrás disso, tá bom, tem um, tem uma pessoa aí que conversa muito com você, que vocês podem até ser confidentes, e você considera essa pessoa confiável, tá, essa pessoa não é tão confiável assim não, aqui ó, é, é gente, é uma pessoa que colhe aí, tá, as suas informações, e passa para uma outra pessoa, tá, pode ser um parente, né, pode ser, tem uma pessoa bem próxima aqui, que colhe essas informações e passa, tem um macaquinho voador aqui, sabendo da tua vida, pegando informações da tua vida, e passando para outras, então, presta atenção com quem você se confidencia, tem muita ideia de fofoca, né, muita ideia de, bate e rebate aqui também, cuidado para não entrar em discussões, para não levantar aí, situações que já deveriam estar encerradas, né, assuntos encerrados, sabe aquelas situações que vem lá do passado, né, que vocês ficam, fatos antigos, né, que alguém levanta, só para colocar você numa situação ruim, isso dá uma briga, gente, isso pode dar uma confusão, né, é, podem colocar pessoas que não tem nada a ver com a história no meme, então, cuidado, né, às vezes está numa conversa ali, e vai, né, buscando as coisas, isso aqui também, é, fala assim, toma um pouquinho de atenção com pessoas, né, que conhecem vocês, pode ser pessoa inclusive da família, conhece vocês desde pequenos, e tenta expor vocês, né, sabe, fazer a pessoa passar por uma situação meio ridícula, né, sei lá, criança que tinha uma certa mania, e aí está num grupo, todo mundo conversando, e a pessoa te expõe, né, isso é muito ruim, isso pode te causar um dano emocional muito grande, se você sentir, já que a pessoa vai, é, fazer isso, tentar te expor, e é uma pessoa maldosa, tá, gente, não é na brincadeira não, é uma pessoa maldosa, você já pode cortar isso também, tá, isso é, é bem forte aqui, tá, aqui tem alguma comunicação do plano espiritual pra vocês, e a comunicação que vocês vão ouvir, né, é aquela história, tô aqui sentada, né, sei lá, meditando, olhando, né, curtindo a paisagem, alguém pode vir no teu ouvido e falar, faça isso, faça aquilo, né, é, qualquer tipo de mensagem, tá, aqui me vem muito quando vocês estão em contato com um lugar mais, de mais natureza, tá, pode ser um parque, pode ser uma praia, né, pontos de maior natureza, então, é, prestem atenção, tá, porque as mensagens podem vir. aqui, tem gente que vai começar a frequentar uma casa espiritual, e vai fazer, ah, muito bem pra você, só que o povo cigano fala assim, é, não faça compromissos a longo prazo, porque tem pessoas aqui que talvez não, não estejam no momento de fazer compromisso, tá, ah, assim, é, preciso me desenvolver espiritualmente, vou começar, né, não é pra agora, tá, a gente tá, a gente tá dando um não, ah, futuro tão distante, mas, não assuma esse tipo de compromisso espiritual, falando em compromisso espiritual, a gente tem nanã, tá, agindo aqui no futuro de vocês, eu acredito que seja muito na questão de proteger as mulheres, e ajudar as mulheres na questão, é, pra quem vive em relacionamentos pesados, relacionamentos tóxicos, amorosos, familiares, não sei, tem mulheres aqui que são muito, usadas, né, pra não usar um termo mais pesado, e nanã vem aqui na intenção de ajudá-las, sabe quando acolhe, quando abraça, tá, tem isso, ainda assim, ó, essa mesa real tá trazendo muita superação, tem alguém superando uma traição, tá, tem alguém descobrindo que, é, usaram o teu nome, podem ter usado o teu nome, ah, teus documentos aí, tá, vocês vão descobrir que alguém usou o teu nome, sei lá, às vezes teu nome foi parar numa instituição de crédito aí, né, e você é uma pessoa mais comedida, é, ou tem tudo certinho, controla bem a tua vida, e você vai descobrir que alguém usou, tá, é, povo cigano também traz aqui assim, gente, aqui literalmente, né, com todas as letras pra alguém, tem o fim de um período kármico, muito pesado, muito enrolado, envolvia a família, envolvia a trabalho, parece que envolvia a vida toda, tá, mas fortemente família, né, é, pessoas próximas aí que abusavam de vocês, abusavam da boa vontade de vocês, e tem algum karma também que envolvia a saúde, tá, tirando todo aquele inicial que eu falei, então, alguma coisa vocês conseguem resolver, tá, e resolvem, logo, logo aí, tá bom, bom, é, povo cigano traz uma criança aqui também, tendo uma grande superação, eu acredito que seja uma superação na saúde, né, seja uma grande melhoria na saúde, tá bom, aqui nós temos, Xangô e Ogum, abrindo um, não é nenhum caminho, gente, é uma grande estrada na tua vida, então, aproveitem, aproveitem a oportunidade, essa mandala aqui, ela tá me falando, essa mesa real, tá me falando de, da espiritualidade colocando oportunidades quase que no teu colo, e você ainda tá questionando, tem coisas aqui que são inquestionáveis, tá, surgiu a oportunidade, agarra com unhas e dentes, certo, pede, gente, atenção aos próprios pensamentos, tá, tem gente que ainda tá alimentando algum pensamento de vingança, algum pensamento de raiva, povo cigano fala, trabalha pra tirar isso do teu coração, isso não faz bem pra você, tá, recado dado, aqui, tem alguém que vai ficar te fazendo um convite de forma bem insistente, eu, se fosse você, já dava um grande não, tá, a pessoa vai falar, sei lá, vamos entrar ao lugar, você fala, ah, não, não dá, passa três dias, ah, mas vamos lá entrar ao lugar comigo, né, vamos em outra data, ah, não dá, prestem atenção, é um convite insistente que não vai fazer bem pisar nesse lugar, ou até sair com essa pessoa, pode ser relacionamentos também, pessoas que se estejam conhecendo aí por internet, aí a pessoa fica enchendo o saco, aquela pessoa bastante inconveniente aqui no caso, não é legal, tá bom, tem novidades sim pra chegar no campo profissional de vocês, tá, um pouco mais pra frente, alguma coisa movimenta, né, novidades muito positivas, ah, sai da rotina, tá, a vida profissional de vocês, certo, tem aqui, gente, recebimento de dinheiro, acho que eu já falei de dinheiro inesperado, eles estão confirmando mais uma vez, dinheiro inesperado, cuidado com uma mulher extremamente dissimulada, gente, é uma pessoa que anda, tá, sabe aquela pessoa que se veste toda emperequetada, mas desculpe, no fundo é cafona, é isso, tá, essa mulher, ela quer, ela quer alguma informação, ela quer alguma coisa da vida de vocês, então, cuidado com essas aproximações, reaproximações, alguma coisa nesse sentido, tá, tem uma mulher aqui, só sondando, tá, ela pode se fazer, inclusive, de muito boazinha, mas, não é, e tem essas características aí, aquela pessoa que anda, é, não, não que tenha que ter um padrão, mas tem um exagero envolvido nela, sabe, aquela pessoa que vai no mercado, e ela tá assim, parece que vai pra uma festa, é quase isso, tá, ou usa roupas extremamente extravagantes, que você olha e fala, nossa, mas não combina com a personalidade da pessoa, ela se veste assim, justamente pra chamar a atenção de alguma forma, tá, então, é uma pessoa que pode, ter essa aproximação aí com vocês, tá, mulheres, que se relacionam com homens, tem um homem muito apaixonado aqui por vocês, tá, não sei se já, vocês já estão se relacionando, mas tem alguém aqui, loucamente apaixonado por vocês, aqui tem, né, paixão, tem, arrisco até falar que é algum, um amor antigo aí, que não foi realizado, que pode se concretizar, tá, povo cigantrais, alguém com muito amor pra dar, pra vida de vocês, aqui também, tem uma, alguma pessoa que rivaliza muito, né, que no fundo acaba irritando vocês, ela sai do caminho de vocês, tá, que é de forma até inesperada, né, se a pessoa, buf, né, some, vocês vão dar, graças a Deus, cuidado aqui, gente, né, já falei cuidados de saúde, mas mais pra frente, é, com doenças, assim, contagiosas, tá, coisas que são contagiosas, né, tem, sei lá, ficou próximo de alguém que tá gripado, né, tomar um pouquinho de atenção com isso, tá, aqui também me vem algum tipo de virose, tá, então, às vezes vai pra um lugar diferente, uma água diferente, né, eu não sei, pode ser intoxicação alimentar também, tá, cuidado com o que você come, aí é onde vocês comem, tá bom, tem um, alguém também aqui do, tem alguém que tá com muita saudade de vocês, tá, tem um amigo com muita saudade, esse amigo não tá entrando em contato, porque, não sei o que acontece, mas essa pessoa não consegue, tá, é, pode ser até que ela não consiga entrar em contato, porque vocês se afastaram por conta de um, algo que foi inventado, tá, uma fofoca aí que foi inventada, tá, mas tem alguém que tem bastante saudade aqui de vocês, certo, tá chegando aqui uma, grande proposta pra vida de vocês, essa proposta, ela tá ligada a um apoio muito forte, né, ela pode tá ligada sim, a um casamento, né, um relacionamento que já tá aí acontecendo, isso pode, ah, ser formalizado, né, tá chegando uma grande proposta aí na vida de vocês, tá bom, bom, ah, espiritualmente mais pra frente vocês vão conseguir aí o que vocês tanto desejam na vida espiritual, tem, eu falo em revelação, gente, pode ser uma descoberta muito importante, vocês adaptem, tá, mas tem uma luz maior na vida espiritual de vocês, né, tem uma boa sorte, tem uma iluminação maior, pra muitos tem uma vida nova na área espiritual, né, no quesito da espiritualidade aí também, tá bom, eles estão pedindo aqui também, essa mesa real, eu falo pra vocês, peguem firme, no conhecimento, no estudo, é aquela velha história, aí comprei um monte de cursinho aí, porque eu sei que eu vou estudar, aí tem, sabe aqueles cursos, né, com acesso vitalício, tá lá, é um acesso que tá lá e você comprou faz dois anos e não abre, nem lembra que comprou, então eles estão falando, peguem firme, né, reservem um tempo aí, né, pro conhecimento, tem muita gente que comprou cursos de autoconhecimento, e não tá fazendo, né, tem a ferramenta na mão, tem a ferramenta aí do lado, é só você dar dois cliques se você consegue acessar, e alguma coisa que pode mudar grandemente a tua vida, a tua forma de pensar, tá, então reorganiza pra você estudar, às vezes você tá falando, ah, eu não sei o que que eu faço, né, não sei o que eu faço pra melhorar tal situação, você esqueceu, né, pode ser um curso, pode ser alguma coisa que você aplique na própria vida, aqui eu vejo pessoas também, né, o povo cigano fala de pessoas tendo a capacidade, a habilidade de ajudar os outros, e ajudar no sentido de direcionar a vida, a gente orientar, né, mudar a vida de muitas pessoas, por isso que eles estão pedindo o estudo, né, lógico que o autoconhecimento de vocês aqui é muito importante, mas eles falam muito de uma grande energia, uma grande energia que vocês conseguem ajudar as outras pessoas mesmo, tá, tem muito isso, tem a energia do apoio aqui, do compartilhamento, tá, e isso, gente, não é porque é uma ajuda que é de graça, tá, que pode ser uma ajuda que vocês, é, consigam uma segunda profissão, uma terceira profissão, é, um, algo paralelo, tá muito voltado aqui até a, a coisas terapêuticas, pode ser, tá, não para 100%, mas pode ser muito a ideia das terapias aqui, tá bom, eles falam aqui de vocês encontrando algum escrito, mais escrito à mão, tem alguma coisa escrita, pode ser até, me vem a ideia de um caderno, uma agenda, um diário, não sei, tá, vocês vão descobrir uma informação muito importante da vida de vocês, não sei o que que é, tá, mas tem aqui uma informação muito importante, vocês estão mexendo, sei lá, em coisas antigas da avó, da mãe, tem muito esse que, é, familiar aqui, vocês descobrindo, é mãe, gente, é uma coisa de mulher, tá, vocês vão descobrir, muito importante mesmo, certo? Então, acho que é isso, gente, acho que consegui, extrair grande parte das informações que tem aqui, tá, é, eu espero que vocês tenham gostado aí, que eu tenha ajudado de alguma forma, que eu tenha conseguido passar todas as informações que, que me vieram aqui, que saltaram aqui aos olhos, nessas três leituras, muita gratidão a todos vocês que ficaram comigo até agora, que o povo cigano abençoe os caminhos de vocês, fiquem com Deus, e a gente se encontra em uma próxima leitura, tchau, tchau.